Todos bem-vindos aqui na Casa de Rui Barbosa. A gente vai começar hoje o nosso segundo coloque de Economia Política da Comunicação e da Cultura. Quem participou do primeiro sabe que foi bastante interessante, né? Inclusive, o primeiro, ele está disponível no canal da Casa de Rui Barbosa lá no YouTube. Quem não pôde vir, pode acompanhar as palestras, tá? No nosso evento de hoje, nós temos aqui três pesquisadores de Economia Política, professor Murilo, professora Patrícia e professor Adilson Cabral. Eles estão aqui para falar, então, sobre mídia, poder e cultura. Esse evento, eles vão começar, eles vão falar e depois a gente vai abrir para vocês fazerem as perguntas, tá? Então, vocês prestem atenção em como a mediadora vai encaminhar. Quero lembrar a todos que a lista de presença é uma que tem o nome de vocês, tá? Com o e-mail. Essa lista está passando. Eu sei que teve gente que assinou na outra lista, mas, por favor, assina nesta. Que é exatamente para a gente verificar essa questão do certificado, ok? Então, vai passar de novo a lista e vocês verificam. Bom, é isso. Sejam todos bem-vindos. E nós vamos começar, então, o nosso segundo coloque. Obrigada. Oi, boa tarde. Eu queria agradecer também a presença de vocês todos aqui e dar início, nesse dia 5 de junho de 2017, na Fundação Casa de Rui Barbosa. Eu ia dizer quase que o carro desenhava o nome da minha casa de audiência. Desse segundo coloquio de Economia Política da Comunicação e da Cultura. O objetivo desse encontro é reunir pesquisadores das áreas de Economia Política, da Comunicação e da Cultura e também pessoas da sociedade civil para analisar e debater o campo, criando espaços de interlocução e troca entre pesquisadores e ativistas. No dia 10 de abril de 2017, foi realizado o primeiro coloquio, como a professora Eula colocou, que analisou a televisão no Brasil e os produtos culturais. Ele está disponível no YouTube, no canal da Fundação Casa de Rui Barbosa, para todos os que quiserem conferir. Hoje, o nosso segundo coloquio de Economia Política da Comunicação e da Cultura tem como tema Mídia, Poder e Cultura. Que será analisado pelos pesquisadores de Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura. O professor Murilo César Ramos, aqui do meu lado direito. E o professor Adilson Vaz Cabral Filho, aqui do meu lado esquerdo. E eu, Patrícia Bandeira de Mello, vou ser a mediadora da mesa. Antes de passar a palavra, eu quero lembrar que esse coloquio é uma realização da Fundação Casa de Rui Barbosa, no setor de políticas culturais do Centro de Pesquisa e Produção e Comunicação e Emergência, Emerge, e do GT1, Políticas de Comunicação da União Latina de Economia Política da Informação e Cultura, no capítulo Brasil, é o LEPIC. A dinâmica, como já foi antecipada pela professora Eula, vai ser a apresentação que vai ser feita primeiro pelos palestrantes, que vão falar entre 25 e 30 minutos. Depois, nós vamos realizar o debate, vamos planejar em torno de três perguntas da plateia, para que, em seguida, a mesa responda e depois uma nova fase de perguntas. E, ao final, nós teremos um sorteio de livros, que estão aqui, entre os inscritos. O professor Murilo é pesquisador do Centro de Políticas, Direito, Economia e Tecnologia de Comunicações e do Laboratório de Políticas de Comunicação. É autor de livros nas áreas de Políticas e Regulação de Comunicações. E, obviamente, foi disponível para quem quiser detalhes. O professor Adilson Vaz Cabral Filho foi presidente da ULEPIC e é professor da graduação e da pós-graduação da Universidade Federal Fluminense e coordenador do EMERG, um dos participantes da organização do evento. Autor de livros nas áreas de Economia Política da Comunicação, da Cultura e da Informação e de Comunicações Comunitárias. Eu, Patrícia, para quem não sabe, sou pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco, fica no Recife, é o Instituto de Pesquisa do Recife. E também estou aqui no IESP, na UED, no Laboratório de Estudos de Mídia e Esfera Pública. E também tenho alguns livros na área de Sociologia da Comunicação e da Cultura, Economia Política e Teorias e Temas Emergentes. Então, eu vou começar dando a palavra ao professor Murilo César. Então, vamos começar com o professor Adilson fazendo a sua parte. Professor. Alô, boa tarde a todas. Prazer estar aqui, convite da professora Emo, iniciativa que a gente vem conduzindo já há um bom tempo. Está tendo uns frutos bem interessantes. Ótimo fazer uma mesa aí com o colega escolhido de longa data, Murilo e a Patrícia. A gente, eu e Murilo, como bons tricolores, a gente ensaiou bem o esquema tático da mesa de hoje. E aí, me coube falar primeiro, porque a gente vai fazer uma, meio que um pouco, um motivo, um começo de discussão sobre o porquê que a gente está aqui fazendo o que a gente está fazendo aqui. E tentar discutir um pouco e buscar, identificar cenários de atuação em relação a essa área mais ampla das políticas, da comunicação e da cultura. E depois passar uma bola para um terreno que o governo está dominando, está entrando, e que eu também tenho muito curiosidade de ouvir. E que é essencial também nesse debate, que articula, triangula aí, mídia, poder e cultura. Bom, primeiro lugar, sim, a gente, de uma certa forma, eu, né, eu sempre, como pesquisador, como militante, como desde o tempo de estudante de comunicação, né, militante no movimento estudantil, sempre, sempre só para datar no tempo, né, mais ou menos no meio dos anos 90, né, a gente via percebendo esse, um certo, uma necessidade, não é uma incômoda exatamente, mas uma necessidade de estreitamento das relações entre a formulação e as demandas sobre políticas relacionadas tanto à área de comunicação como à área de cultura. São áreas que, extremamente próximas, são áreas que deveriam ser mais próximas e áreas que, por sua vez, elas, na prática, elas são trabalhadas de modo bastante isoladas, desarticuladas, embora tratem de, embora reflitam áreas de tangência, né, que se superpõem, tanto a área de comunicação quanto a área de cultura. Seria incômodo se a gente não tivesse essas articulações em alguns momentos dessa história, né, pelo menos da história que eu vivi, venho vivendo como militante, como pesquisador, como ativista, e também como, né, área que também passei a estudar na condição de pesquisador e professor. Então, a gente tem momentos de aproximação nessa área de comunicação e cultura, na percepção de que as demandas que a gente tem, enquanto ativista da área de comunicação, enquanto demandante da democratização da comunicação, são comuns, são singulares à área da cultura, mas, ao mesmo tempo, a gente tem, digamos, tem estado, ou tem construído até, territórios que são colocados meia parte, né, e só para lembrar, quer dizer, aqui no Rio de Janeiro, a gente, o comitê pela democratização da comunicação, ele meio que começou, né, foi constituído de forma articulada entre sindicalistas, artistas, pesquisadores, de uma área de cultura, né, mas também de uma área de comunicação, ou ao contrário, dependendo do ponto de vista, né, sindicalistas da área do jornalismo, da área de radialismo, da área de telecomunicações, mas também ordem dos músicos, também centro de teatro oprimido, também várias articulações que eram próprias desse campo da cultura. que se articulavam, que demandavam uma compreensão de políticas mais democráticas, políticas efetivamente democráticas na área da comunicação, né, e uma articulação dentro desse campo do movimento pela democratização da comunicação se juntou em torno, primeiro, né, no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Porto Alegre, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que veio aparecer em 91, e que acabou gerando uma construção de demandas por políticas mais democráticas na área da comunicação, enquanto a área da cultura, ela meio que desenvolveu uma trilha mais própria, mais particular e mais descolada, mais deslocada, tanto da comunicação em relação à cultura, como ao contrário, né, a ponto de eu chegar, e aí um tempinho depois, assim, né, no evento dessa Olimpique, né, que é um pouco motora, motriz desse espaço, dessa construção, me colocaram, né, para coordenar um grupo de trabalho em que só tinha gente da área de política cultural apresentando trabalho, e eu falei, bom, como isso deveria ser mais próximo do que a gente vem discutindo, e como que é tão complicador isso ser distante daquilo que a gente vem discutindo, né, E eu acho que uma chave conceitual, um conceito meio que agregador, ou que identifica, né, constrói, contribui para fortalecer essas pontes, é esse conceito, essa construção aí de diversidade cultural, né. A diversidade cultural, ela meio que é um conceito, obviamente, caro, evidente, né, caro, a área da cultura, né, expressado nas várias articulações, manifestações artísticas, culturais, nos modos de existir, nos modos de viabilizar projeto, e que a gente, no reconhecimento de uma necessidade, de uma democratização da comunicação e dos meios de comunicação, a gente localiza, a gente referencia como um elemento que desconstrói aquilo que a gente imagina como uma comunicação democrática adequada, né, e como uma comunicação que seja de fácil acesso, de acesso colocado na medida da demanda da sociedade organizada, na medida da demanda de produtores independentes. E aí a gente está falando, né, eu vou falar um pouquinho mais tarde, mas enfim, da comunicação sendo reivindicada por pessoas coletivas, mas não só, digamos, a comunicação expressão, ou, vamos lá, de uma expressão direta, o direito a comunicar, mas sim o direito à apropriação aos meios de comunicação, né. Então, compreender um sistema de comunicação que tenha a diversidade cultural como atributo, né, deveria ser algo compreendido dentro da construção das políticas de comunicação, né. Assim como a pluralidade, né, um outro atributo, mas, enfim, a diversidade cultural, esse é o propósito de eu falar desse aspecto e não de outros, né, mas é um aspecto que eu vejo como agregador dessa ponte, desse lugar que deveria ser construído na aproximação entre comunicação e cultura, pensando a formulação de políticas de comunicação. E aí pensar a comunicação como sistema, não só a comunicação, digamos, a mídia tradicional, né, a comunicação eletrônica de massa, ou sistemas outros, o público, o estatal, o comunitário, né, onde quer que esteja e tal, mas a gente está falando de um rearranjo, né, de uma nova compreensão de uma acomodação desses setores, e aí, falando mais claramente, assim, o artigo da comunicação, da Constituição Federal, que toca nesse aspecto particular do sistema de comunicação, ele é muito infeliz, porque ele fala em sistemas de comunicação como se houvesse três sistemas diferentes, um público, um estatal e um privado, né, e ainda fala desse público que é distinto do estatal, a gente não tem uma referência desse público distinto do estatal em outras legislações, seja na América Latina, seja na Europa, seja nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o comunitário, ele não está colocado na Constituição, ele aparece em leis inferiores e específicas, e colocado de uma forma extremamente restrita, como se fosse uma lei para que, de fato, não se houvesse rádio comunitária, a lei de rádio difusão comunitária, restrita ações e não ações e imagens, o projeto de TV comunitária aberta ainda está no Congresso, rodando, rodando, foi implementado, inclusive, apresentado por um deputado de Recife, Fernando Ferro, e a gente está circulando no Congresso aí para mais de 20 anos. Então, enfim, o que a gente tem em relação a um sistema que, a uma parte do sistema, um setor, aí sim, não o sistema, um setor que teria uma relação direta com a afirmação da diversidade cultural, ele é renegado em termos de políticas públicas. E, veja, a gente não está falando de um governo específico que seja distinto daquela nossa ideologia, a gente está falando de história de governos sucessivos que colocaram à margem um setor que é historicamente colocado à margem, que é meio que intrinsecamente colocado à margem. Mas, ao mesmo tempo, a comunicação pública, pública nesse sentido estatal, menos ainda, houve realmente um ensaio de se democratizar, de permitir acesso, de viabilizar iniciativas várias, de várias representações do país, produções independentes, e realmente foi melhor do que o que existia antes. Mas, ainda, ela meio que acabou, ela foi descontinuada antes de seguir adiante. Mas, é um caminho para a gente compreender uma comunicação a partir do poder público, com esse caráter de serviço público voltado para o interesse público. É um ponto de partida para uma compreensão dessa diversidade cultural, que é o acesso aos vários públicos, se permitindo não só como objeto, não só como temas de reportagem, mas também como produtores, também como formuladores de uma política de comunicação que incide não só na gestão, como também na programação e na produção, na definição de conteúdos colocados à disposição da população. E também, claro, incide num outro setor privado. Quer dizer, voltando aqui ao artigo da Constituição, se fala em complementaridade entre os sistemas público, privado e estatal, como se o sistema privado fosse distinto ou fosse uma constelação à parte em relação ao sistema estatal e ao sistema público e fora desse universo ficasse o sistema comunitário. porque seria um outro sistema não mencionado, omisso, na formulação desse artigo, que é o 223 da Constituição Federal. E o sistema privado, diferente dos outros dois, do público e do estatal, e desse outro omitido, que é o comunitário, ele acaba sendo colocado como se fosse um deslocamento de propriedade do Estado, estamos falando de espectro eletromagnético, do Estado, para empresas que possuem essas concessões de rádio e de TV. A gente ainda fala de rádio e de TV, de rádio e de fusão, enfim, eu me sinto meio velho, falando dessas coisas assim, de old school, todo mundo falando da internet e tal, mas ainda nessa perspectiva de reivindicar o território, de reivindicar a importância de um território no qual se formula, se fomenta a opinião pública, no qual se disputam sentidos, se disputam ideologias, se disputam compreensão sobre o mundo, ainda se agendam os assuntos que a gente conversa. Então, eu vejo um pouco esse cenário um pouco distinto em relação a regiões outras, como Europa, Estados Unidos, onde já existe uma desconstrução da TV aberta, ao mesmo tempo que também existem reações, não esqueci o nome do autor, mas de qualquer maneira é um chavão que se fala, televisão é a nova televisão, e aí em função de determinados indicadores ainda que se colocam, revelam uma importância ainda do meio televisão em relação a essa formação de audiência, construção da opinião pública e tal, mas não negando também a importância de se compreender isso dentro de um cenário de convergência. Mas aí, sim, a questão é que, para além desse limite, assim, dado o sistema, dessa incompreensão entre esses sistemas na formulação das políticas de comunicação, a própria sociedade, ela não compreende, porque o debate é muito deslocado, porque o sistema de comunicação, de um modo geral aqui no Brasil, é extremamente, majoritariamente, privado em relação mesmo ao estatal e muito mais ainda, público-estatal, digamos assim, e muito mais ainda em relação ao comunitário. E aí a gente tem um grande ato entre essa percepção sobre a comunicação e uma possível diversidade cultural a ser aprendida, a ser implementada na comunicação, e o que, de fato, a sociedade tem acesso. Inclusive, em relação aos processos de legitimação desse papel social, desse papel cultural mesmo, que a mídia tradicional se assume. Todo o processo de legitimação que se coloca em relação, por exemplo, ao jornalismo, que procura se aproximar do cidadão, em relação às novelas que assumem políticas e departamentos, pensando a novela como entretenimento, que incorpora temas ligados ao que eles chamam de merchandising social, onde se plantam temas de interesse da população, e não é para negar esse interesse, se há interesse, há mobilização de fato, mas esse é um processo de legitimação do papel social dessa mídia tradicional, porque o jornal desmonta o serviço público, desmonta, por exemplo, o serviço público de saúde, e, ao mesmo tempo, o entretenimento, através da novela, cria uma trama na qual existe um envolvimento, uma percepção maior da sociedade em relação ao problema XYZ de saúde, que o jornalismo desmonta quando desmonta, por exemplo, o SUS, quando desmonta, por exemplo, a necessidade de haver médicos em regiões longínquas do país, ou mesmo condições para que hospitais públicos sejam geridos da melhor forma. Então, há esse embate por dentro, mas, ao mesmo tempo, um processo que é cuidado e bem cuidado de legitimação por parte das empresas privadas de mídia. Bom, e aí, uma coisa que me incomoda é assim, ao mesmo tempo, a gente tem uma discussão que é extremamente necessária para a sociedade, que conformaria um outro sistema de comunicação, onde setores teriam acesso e onde a diversidade cultural poderia ser meio que mais articulada e mais compreendida, acionada. E aí, é fundamental a gente mencionar que o Estado, nesse sentido, não seria desconstruído, ele teria um papel não só de fomentar essa discussão, como também formular políticas, implementar políticas, monitorar, acompanhar, avaliar políticas e também capacitar a população, não só na área específica de comunicação, como na área de educação, na área da saúde, na área de juventude, de segurança, na área de agricultura. A gente é bombardeado com a ideia de que a agro é pop, o agro que sustenta o trabalho escravo, o agro que desmonta a lógica de que hoje no Brasil, no século XXI, ainda se deva superar essa lógica de escravidão, de analogia ao trabalho escravo, em contraponto, a mídia, que é um serviço público, nos leva uma mensagem cotidianamente, num plano de cobertura de mídia extremamente incisivo, a mensagem de que o agro é pop, sim, o agro é pop, mas em relação ao agro é pop, porque tem um circuito, coloca na nossa mesa, tem uma variedade, tem trabalho envolvido, sim, a gente não quer negar isso, a gente quer reconhecer outras formas de compreensão dessa agricultura, e a gente quer superar outras formas, superar essas formas de limitação da agricultura na compreensão de uma inserção do trabalho, do trabalhador, de uma diversidade, e aí voltamos, olha só, para o ponto da diversidade cultural. Então, a gente teve, nessa trajetória aí, que eu acompanho melhor, do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, quanto que eu estou a fazer? Que falta cinco minutos. Não, falta dez. Falta dez minutos, então, tá bom. Então, eu vou botar a marcha a quatro aqui. A gente tem alguns momentos, assim, na nossa história, da militância, do movimento, digamos, pela democratização da comunicação, em que a gente teve uma aproximação maior dessa compreensão, dessa temática, uma lógica mais ampla da comunicação democrática, com a lógica que foi trabalhada, que foi levada adiante por parte de outros movimentos sociais. E aí, o primeiro foi na década, mais ou menos, 2000, no início, a primeira metade da década, 2000, 2003, 2005, a gente teve uma mobilização mundial, internacional, sobre a sociedade da informação. A sociedade da informação é um tema mais amplo do que a radiodifusão propriamente dita, mas ela foi o tema de uma daquelas conferências mundiais temáticas que a ONU fez desde a Rio 92. A Rio 92 foi a primeira e a Cúpula Mundial da Sociedade da Informação foi a última, dentro do circuito, e agora eles vêm meio que Rio mais 20, Cúpula dos Povos, aí teve o Ricol também, Beijinho mais 10, Durban mais 5 e tal, e ele já teve agora a CMSI mais 10, em 2015. Essa discussão articulou movimentos em todo o mundo sobre a reforma da mídia. Estados Unidos se chama Media Reform, acho que a Europa também tem lugares de reforma da mídia. É aqui que a gente tem essa coisa de democratização da comunicação por um motivo bem de contraposição à ditadura. Então, a demanda por uma comunicação na qual a sociedade se sinta incluída, referenciada, ela passa por um processo de democratização, assim como o país passava por um processo de democratização. Então, esse nome meio que foi acolhido. Então, lá em 2002 para 2003, a construção da participação da sociedade na Cúpula Mundial da Sociedade da Informação, ela gerou uma campanha internacional chamada Direito à Comunicação da Sociedade da Informação. Em português é Cris, aliás, o nome é inglês, mas ele quer dizer, pelas palavras em inglês, Direito à Comunicação da Sociedade da Informação. E aqui a gente teve um capítulo da Cris Brasil, e que promoveu vários encontros, inclusive envolvendo organizações de determinados movimentos sociais que estavam começando a discutir relações dos seus próprios movimentos com a mídia. E aí, a gente tem dois movimentos interessantes, tem dois movimentos interessantes nisso aí. O primeiro que é deslocar a comunicação dessa autorreferência da própria área de pensar a comunicação. Então, a comunicação é pensada a partir de uma agenda relacionada ao movimento de mulheres, ao movimento negro. Então, você tem uma capilaridade maior sendo colocada aí nesse tempo de 2003, 2005. Isso daí foi o primeiro movimento em que setores da sociedade e outros se colocaram em relação à temática da comunicação, para além do próprio movimento pela democratização da comunicação. Segundo momento foi a Conferência Nacional de Comunicação, primeira com o FECOM, em 2009, que ela aconteceu a partir de uma mobilização também da sociedade, que permitiu tanto um deslocamento de outras áreas que não atuavam, não tinham uma participação histórica referenciada assim na área de democratização da comunicação, como, por exemplo, movimentos de pessoas com deficiência, movimento LGBT, e também regiões do Brasil que não tinham participação usual. Então, foram no Rio de Janeiro, por exemplo, foram oito conferências locais preparatórias para o estado alto e preparou para o nacional. Então, assim, era gente que nunca aparecia em reuniões habituais relacionadas ao movimento. Esse primeiro tema aí da campanha Cris, ela meio que, de uma certa forma, ela trouxe essa discussão da comunicação sendo trabalhada como direito. Então, não é que se parou de falar de democratização da comunicação, é que houve um deslocamento de conceito, de sentido e de estar em relação ao movimento, que é reivindicar a comunicação democrática como direito humano. E, nisso, a comunicação, ela é também uma área, tal como saúde, tal como educação, tal como segurança, tal como outras áreas consolidadas em relação às temáticas que, geralmente, se trabalham dentro dessa questão mais ampla dos direitos humanos. A Confecom, conferência, é um instrumento, um mecanismo de cogestão que é meio que consensuado em relação a essas áreas outras. Então, não é possível que não se compreenda, a gente está falando hoje de 2009, meus alunos da UF estavam em outra situação em 2009, não se lembram de 2009. A gente não perder essa referência da conferência como mecanismo de cogestão, se a gente busca, se a gente ainda afirma a necessidade da comunicação como direito humano. O terceiro movimento, e aí eu tenho uns dois minutos para falar nisso, é 2013, julho de 2013, as pessoas indo à rua, dois milhões de pessoas, eu nunca tinha visto isso na história desse país, enfim, da prefeitura do Rio de Janeiro fazendo L até a Sinelândia. Eu nunca vi passeada nessa dimensão surgindo a partir de um fato que poderia ser simples, mas não é, eu não tenho tempo para falar do que é, mas é aquela coisa do não é apenas por 20 centavos. Mas dentro do pacote da geleia geral do que foi esse movimento, um dos pontos, quando se buscou sintetizar, digerir o que estava se construindo naquele movimento, o fórum de lutas que surgiu daí, quem estava meio que acompanhando lembra, um dos cinco pontos que se colocavam como referenciais era a democratização da mídia, não era a democratização da comunicação, não era a comunicação como direito humano. Por quê? Porque era uma percepção de quem estava na rua, de quem estava na rua vendo o que estava vendo, quando chegava para ver a mídia, ou ver os conteúdos que se colocavam no Facebook, que circulavam, etc. Era uma outra situação distinta da realidade que eles estavam vendo no dia a dia, então essa mídia não poderia ser a mesma. E esse é um aspecto que a gente tem, de uma certa forma até hoje, a gente não sabe muito bem o que fazer ou como fazer, até porque a gente entrou num cenário de desmonte do mínimo que a gente construiu. Então a gente tem, de uma certa forma, um diálogo, um dilema que é colocado aí, que é esse incômodo, essa insatisfação, até mesmo indignação com o cenário que está colocado, ao mesmo tempo, uma lógica de democratização da ponta do acesso, que ao mesmo tempo é um caminho que nos permite, por exemplo, fazer circular esses conteúdos todos, nos permite, por exemplo, tirar um camarada que estava no Palácio Guanabara e que teve uma situação plantada para ele, ele foi levado pelos policiais para o Banco 1. E se não fosse a internet em tempo real, com todos os vídeos sendo apontados em várias posições na situação lá do Palácio Guanabara, ele provavelmente estaria na Banco 1, ou em situação muito pior, porque ele conseguiu... A cena que a polícia criou foi desmontada em um dia, a partir de uma sequência de vídeos que foi colocada em colaboração pelos elementos da rede. Então, assim, a gente, ao mesmo tempo, a gente vivencia um quê de democratização da mídia e, ao mesmo tempo, dialoga com a necessidade de democratizar a mídia, essa mídia que nos conhece, essa mídia que também forma a opinião pública que nos agenda. Então, a gente tem esse desafio de, ao mesmo tempo, compreender, aprender, se apropriar de uma radiodifusão que ainda não se desfez como território e, ao mesmo tempo, construir essa democracia e construir essa apropriação da internet, dessas mídias digitais, nesse cenário de convergência tecnológica, aí é onde eu mato no peito e cruzo para o Murilo, que ele vai mandar bem. Obrigado, gente. Agradeço a professora Dilson, as suas palavras. E vamos passar, então, agora para o professor Murilo. Boa tarde. Agradeço a Fundação Casa de Grupo da Pós, na pessoa da professora Eula Capral, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, em nome da Universidade Brasília, da sua faculdade de comunicação, do seu programa de pós-graduação, enfim. Ao lado do Adilson, ele é tão jovem, mas não tanto, mas muitos anos de convivência, conheço o Adilson, o Murilo, garoto, na militância pela democratização da comunicação, enfim, tem sido uma parceria, um contato, uma convivência muito proveitosa, muito próxima, acadêmica, juntos. Então, uma alegria muito grande de estar aqui. Nos conhecemos pessoalmente hoje, a alegria está com você também. Bem, mídia, poder, cultura, o coloque de economia política da comunicação, o Adilson já antecipou um pouco a questão de convergência, o que eu gosto, enfim, eu coloco da minha forma, eu sou a criatura, evidentemente, do século XX, claramente do século XX, eu sou a criatura da televisão, do rádio da televisão, da rádio difusão, na minha carreira profissional, acadêmica, de pesquisador, militância, ela foi feita toda ao redor da discussão da televisão, particularmente da rádio difusão, do poder da mídia, um foco muito grande nas questões normativas, eu tenho trabalhado com políticas de comunicação e regulação ao longo dos anos, toda a minha vida, enfim, mas sempre esse foco, na questão da televisão, especificamente no caso brasileiro, a passagem inescapável pela questão da concentração, enfim, do rádio difusão, então, essa é a minha área de conforto, a minha zona de conforto, certo? Mas eu comecei a ficar desconfortável com ela, até na medida em que o meu objeto começou a me escapar pelos dedos, começar, por exemplo, a discussão que foi décadas de embate, enfim, de uma nova lei, substituir a lei 4.117, um novo código, a nova lei de comunicação social e eletrônica, comunicação de massa, enfim, a nova lei da mídia, eu comecei a perceber que essa discussão, se eu não encarar de vez o tal mundo da convergência digital, se eu não encarar como pescador, como cidadão mesmo, a discussão da internet, as coisas vão ficar complicadas. Então, aproveitei, esses são os paradoxos da vida, eu me aposentei em 2014, eu já vinha mexendo com isso, mas livre daquela obrigação da vida toda, enfim, acadêmica, das aulas de graduação, particularmente, e tive mais tempo para dedicar à pesquisa, porque a gente aposenta muito da sala de aula, mas a gente não aposenta pesquisa, não aposenta curiosidade, enfim, disse, olha, eu tenho que entrar fundo nesse, eu vou usar deliberadamente o termo, até porque eu tenho usado ele a vida toda, eu tenho que me mobilizar fundo, o máximo que eu puder ainda, no paradigma digital, convergente da internet. Então, é por aí que eu irei, saindo da minha zona de conforto. Então, suportem comigo essa minha decisão, porque é um processo, um processo de criação. Mas, dito isso, eu vinha pensando, porque eu falei disso sábado passado no Encontro Nacional pelo Direito à Comunicação, lá no INB, Internet, Liberdade de Expressão e Privacidade. Eu vou falar disso aqui, mas eu resolvi fazer um entroitozinho, espero não escapar do meu tempo, para lembrar de um pesquisador, mais do que um pesquisador, na verdade, um grande provocador cultural da minha geração, da minha geração de faculdade, foi Marshall McLuhan. Um nome que, hoje em dia, talvez vai ser meio ontológico, a gente passa muito batido por ele, enfim, por certa razão, sim, porque ele não deixou uma obra de pesquisa assim, um lastro, enfim, ele fez aquela provocação dos anos 60, a gente passa por ele, necessariamente, você olha, o que eu estou lendo do McLuhan hoje em dia, enfim, mas qual é a importância dele? A importância dele, primeiro, foi por iluminar uma obra, esta, sim, recentemente traduzida, recentemente, talvez cinco, seis anos, no Brasil, que eu fui o grande mentor dele, que é Harold Innes, ambos eram canadenses, o livro do Harold Innes, essas referências todas, depois vão estar no texto, enfim, se a gente tiver interesse, eu passo, o livro chama em inglês The Bias of Communication, traduzido para o português como o viés da comunicação, o que o Innes trouxe com esse livro? A civilização e as culturas, são marcadas fortemente pelas formas de comunicação, é um estudo de uma erudição, de uma densidade enorme, o que o McLuhan fez foi, bebendo da tradição do Innes, olhou para aquele mundo novo que se descontinava a partir da televisão, fundamentalmente, lá pelos anos 1950 e 1960, escreveu o livro, e aí a palavra mídia surgiu na minha vida nesse momento, Understanding Media, que em português chama os veios de comunicação extensões do homem. Hoje, a gente fala em prótese o tempo todo, eu estou ali sobre inteligência aumentada, pokémons, inteligência aumentada, você está com isso aqui na mão e aí tem um bichinho ali na frente para você pegar e tal, não é isso? Enfim, a extensão do homem, o McLuhan enxergou isso lá atrás, quando ele olhou, porque assim, ele fez a vinculação com o nosso cérebro e a eletrônica. Ele trouxe esse mesmo da tecnologia fortemente para a discussão da comunicação, da mídia, e fez essa provocação, e a gente sobrou, se não na leitura da obra dele, nos nossos cursos de teorias, enfim, nós passamos por ela, sim, mas, por exemplo, a metáfora poderosíssima da aldeia global, superpoderosa, olhar o rádio e a televisão porque é meios quentes e meios frios, você pensava que a televisão era difícil decorar isso na época, a televisão é quente, não é fria, porque ela mexe pouco os nossos sentidos. O rádio é quente, porque o rádio faz com o que a gente tem que imaginar. Eu estava contando para o Edilson, eu tive que, semana passada, numa banca de doutorado, enfim, fiquei alguns dias e fui lá, vi o Museu da Manhã, não sou todo mundo, ninguém resiste, mas achei a experiência boa, mas gostei de ter ido, fui ter revisto naquele lugar o Edifício à Noite. Como a gente sabe, o Edifício à Noite era o palco da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, essa história da minha vida, da minha infância, da Emelinha Borba, da Marlene, da minha mãe, você imaginar aquilo tudo, aquilo era a cultura brasileira, o que é a Globo. Ainda é, em grande parte para nós, para a política cultural, a Rádio Nacional foi nos anos 40, 50, até o que acabaram nos anos 60. E está lá o edifício aos pedaços, a IBC, de cujo conselho curador eu fiz parte até recentemente. Ficou uns tempos dirigindo a Rádio Nacional, a Fundação, o Roquete Pinto, enfim, a Rádio funcionava lá, teve que sair de lá por causa da defiação, regros de incêndio, enfim, então, lembrando o quê? a questão da mídia, das extensões, da eletrônica, enfim, o Macleod que trouxe isso para nós. E a relação mídia-cultura ficou muito clara no pensamento dele. O Macleod era um provocador cultural. Ele não estava falando que ele era um pesquisador de televisão, ele era um provocador cultural, uma criatividade imensa, um número dito. E nos jogou nesse mundo a partir daquele momento que nos obrigou a arrepiação a uma série de coisas. Meu governo, ponto, ponto, que eu quero assinalar aqui do ponto de vista conceitual, até para chamar a atenção para a discussão de mídia. A mídia entrou no nosso léxico, e, aliás, o léxico internacional de pesquisa, a partir daí. Você fala de hoje, você fala de jornalismo, você fala de televisão, etc., a questão de mídia, mediação, enfim, ela surgiu muito forte a partir, pelo menos do meu ponto de vista, do Macleod. Ou seja, ele assenta as bases conceituais, ele participa do assentamento das bases conceituais teóricas para se discutir televisão, mídia, a partir daquele momento. E ele se torna importante para o que eu pretendo, claro, o que eu pretendo fazer, que é entrar no século XXI, calendário é um negócio danado. Não é que seja 20, 21, mas ele ajuda na didática, de entender os processos, eu olho aqui, muitos de vocês, aqui são millennials, já nasceram o mundo da internet. Então, é difícil até falar para vocês sobre isso, certo? Mas sempre foi assim? Não, nem sempre foi assim. Muito bem. Então, esse paradigma da televisão, ele marca o século XX, e marca significativamente, porque, isso a gente dizia até há pouco tempo, foi o século da civilização das imagens, o espetáculo. E aqui o autor ressurge com uma força brutal, porque ele era tão importante quanto no século XX, como era o século XXI, que é do século XX, que é o Gui Debord, francês, e Sociedade do Espetáculo. A minha filha mais velha é psicóloga, perdoe, ela postou no Facebook dela outro dia, não vou falar do Facebook, enfim, postou no Facebook dela o Gui Debord, o que é minha filha do, psicólogo, Gui Debord, por quê? Porque hoje ela olha as questões das relações sociais, da psicologia, só que antes o espetáculo era coletivo, era televisão, o espetáculo somos nós hoje. Cada um de nós tem um personagem, um avatar, e nós somos um no Facebook, eu sou um no Facebook, eu sou um no Twitter, eu sou outro no Instagram, nós criamos narrativas próprias, e com riscos, que eu vou falar de antes, porque a gente talvez não perceba muito bem hoje, no ponto de vista da economia política da internet. Mas, enfim, no século passado, o espetáculo, a questão do poder, a questão da publicidade, fundamentalmente, eu adoro cultura de massa, eu adoro televisão, adoro séries, e o meu parâmetro televisivo barra Netflix, não, AMC, para o século XX, na transição, é Mad Men, até porque eu fui publicitário profissionalmente, estudei nos Estados Unidos, Madison Avenue era uma coisa mítica para mim, a vida da Madison, a publicidade, enfim, Mad Men é uma série brilhante, eu da séries, a ponto 5 da série, eu já li muita série, na minha vida, ali de novela, etc, e tal, Mad Men com certeza está junto com o México, o Robert Alckmin, que é outra, das gerações mais novas, nunca eu ouviu falar, tá, México, é sensacional, Mad Men está lá juntinho, para e passo, entre as 5, por quê? Porque eles fizeram aquela arqueologia do surgimento da ideia de cidade de consumo, a partir da publicidade nos Estados Unidos e a partir da televisão, então, esse é o processo que nós vivemos com a televisão desde aquele momento, então, o paradigma era esse, então, aqueles de nós que entramos nos estudam na pesquisa, no meu caso, vindo do jornalismo, vindo da comunicação, vindo da publicidade, do jornalismo, enfim, coisa que eu fiz profissionalmente, quando eu tive que estudar políticas de comunicação, enfim, eu tive que passar por aí, por quê? Porque esse era o paradigma que eu tinha que me degladear, eu tinha que trabalhar para os conceitos, teorias, e esse paradigma me dava, e essa foi a zona de conforto que eu peguei para mim mesmo. Só para lembrar em Fazer Justiça, por exemplo, autores importantes, quer dizer, eu falei de Debord, o Humberto Eco, o Apocalipse Integrado, é um livro serenal, esse sobreviveu muito mais até que o livro do Maduro, por quê? Porque até hoje, e aliás, o Eco, pouco antes de morrer, paradoxalmente, ele se revelou um apocalipse com relação à internet, você espera aí o contrário, não é que ele fosse integrado, mas ele fez uma crítica aguda para um certo mundo intelectual, de esquerda, enfim, se fosse que fosse, uma crítica dura à televisão, a visão apocalipse integrada, enfim, que é um pouco de uma visão contemporânea daquilo que no século XIX, o mundo do trabalho, do trabalho, foi, eles se sentem ludistas, enfim, da questão do mundo do trabalho, de odiar a tecnologia, os que amam a tecnologia e os que odeiam a tecnologia. No Brasil, dois autores, dois livros que marcaram fundamentalmente a área, um da economia política, que é o livro do Sérgio Camparelli, da primeira grande pesquisa que fizemos na área de economia, de publicação, da televisão e capitalismo no Brasil, o livro dos anos 1980. E o outro, o Muniz Sodré, que ficou pertinho de vocês aqui na UFMJ, o Muniz tem dois livros, assim que, estão nem perdidos na memória, foram marcantes, A Noite da Madrinha, em que ele analisa, assim, como pesquisador, a Emy Camaro, como personagem da televisão e a importância dela para a cultura brasileira naquele momento, o programa dela, e a comunicação do grotesco, que hoje você veria como esses programas policiais, enfim, o grotesco na televisão, porque havia muito grotesco na televisão, enfim, até hoje. toda a nossa conceituação, teorização, enfim, ela se deu a partir dessa perspectiva naquele momento. Esse é o mundo do qual viemos, e que, e eu digo para vocês, eu tive o privilégio entre muitos da vida, eu participei ativamente, quase que com a minha carreira, eu digo que a minha carreira acadêmica é marcada por isso. Se eu ganhei alguma visibilidade lá para os alertes aos seus anos 2000, foi porque eu participei, eu intensamente fui do grupo que elaborou, discutiu, trabalhou com a lei de TVK, a lei de 8977-1995, e aquilo gerou uma série de discussões, e aquela lei me empurrou para o mundo da banda larga, da tecnologia, para ir para a semente, porque a lei de TVK foi uma lei que não foi construída a partir de uma ótica de televisão, de conteúdo, apesar dos canais comunitários, universitários, educativos, foi uma lei discutida a partir de quem pode ou não pode fazer rede, porque sabia-se que a rede, aquela rede de cabo coaxial, aquela rede, uma ponta de fila ótica, aquela rede seria fundamental para o mundo, que já se falava internet, ninguém seria direito, não seria, mas sabia-se que seria um mundo muito diferente, e aí começa-se a falar em convergência naquele momento, as coisas vão convergir, primeiro vai convergir o telefone, telefone analógico, fixo, do que o telefone digital, IP, então eu lá, segunda metade dos anos 1990, participei de vários congressos nos Estados Unidos, em 94, eu fui inclusive, eu chamava o Cable Labs, que era o laboratório de pesquisa da indústria TVK dos Estados Unidos, conheci o Cable Moodle, isso que a gente tem em casa hoje para receber, mas o Cable Moodle, não só na perspectiva da televisão, na perspectiva de que ele ia fazer também, podia fazer vídeo por demanda, e podia fazer também, é telefonia, então vocês vejam, a coisa veio vindo, só que ninguém esperava, era a velocidade vertiginosa com que as coisas iam acontecer a partir daí, aí eu digo para vocês, houve um momento da minha vida que eu quase desisti, eu que tinha feito uma carreira, assim, de olha, em 94, fui fazer pós-doutorado na Unicamp, na engenharia elétrica, porque o Cable Moodle quase enlouqueceu, o que esse cara da comunicação social quer fazer na engenharia elétrica, por sorte, a elétrica da Unicamp me aceitou, aí eu não tinha dúvida, mas esse cara lá sei, como é que nós vamos negar a bolsa para ele, etc. E eu fui para trabalhar com um professor de engenharia de telemedicações que tinha um projeto chamado Projeto Multimeios pré-internet, a internet já existia, mas ela não era o que ela era, estava conversando, mas ele sabia que a rede era importante, então ele construiu um projeto chamado Projeto Multimeios que ligava para uma rede de banda larga, uma rede multimídia, uma rede convergente, ligava a USP e a Unicamp nas áreas de engenharia e medicina para fazer telemedicina e teleengenharia, projetos, etc. Tinha o apoio da Telesp, que era estatal ainda, e tinha o apoio da Nordel, que era uma empresa de equipamentos canadenses, para telecomunicações. Então, eu fui me aproximar da questão da tecnologia e ele queria se aproximar da questão do conteúdo, da televisão, da cultura, da cultura social. Fizemos essa parceria. Por quê? Porque as coisas já estavam começando a mudar, mas primeiro disse, você não tinha ideia da velocidade que as coisas iam acontecer. Não tinha ideia. E as coisas começam a acontecer, aí é até difícil, assim, é tão doido isso. E aí vamos para as referências de o ovo. Esse mundo, ele começa a ser teorizado, primeiro. O livro, assim, que mais me marcou naquele momento, ele está, assim, é uma referência importante para passar. Chamava The Virtual Community, A Comunidade Virtual, de um sujeito chamado Howard Ryan Rowe, ele está por aí muito ativo ainda. Ele não era um acadêmico, ele era uma pessoa vinda da contracultura californiana, da década de 60, Guerra do Vietnã, sexo, drogas e rock and roll, enfim. E foi esse mundo que enxergou o potencial libertário da internet naquele momento e a ideia de que você iria construir uma aldeia global, ou seja, você iria construir uma comunidade virtual toda trabalhando em rede, colaborativamente, enfim. A visão utópica, idílica, libertária da internet, ela começa a nascer aí e talvez não exista a obra mais adequada para estudar isso que a obra do Ryan Rowe, essa obra chamada The Virtual Community, A Comunidade Virtual. Mas, já caminhando para a visão mais científica, a visão mais, para entender esse mundo, o Cria-se nos Estados Unidos, eu não vou acabar, eu vou deixar o resto do debate, enfim, mas é que eu mudei tudo, a questão do EF do INDC vai ficar para trás da privacidade, mas, enfim, eu chego lá. Nicolas Negroponte, Vida Digital, BIM Déditor, ele está em português, aí ele passa a explicar para a gente que mundo seria esse, ele era o pesquisador-chefe do Media Lab, do MIT, do Massachusetts o Instituto de Tecnologia, onde está hoje, como pesquisador, tentando resolver o dilema da privacidade, o Tim Berners-Lee, esse cara é o inglês, que a internet, por isso que eu botei, a internet é uma rede de redes, a internet é uma plataforma mesmo, o que o Tim Berners-Lee fez, ele criou o web, ele criou o www, hipertexto, hiperlink, depois vieram outros, deram interface gráfica, enfim, mas ele foi o Tim Berners-Lee que sem patentear, ele podia ter ficado trilhardário se ele tivesse patenteado a invenção dele, ao fazer isso, ele nos possibilitou a comunicação e a internet tornou-se possível graças ao trabalho do Tim Berners-Lee. O Negroponte vem depois e ele vem teorizar sobre isso, eu lembro que ao ler o livro dele a primeira vez, ele falou assim, o bit é plástico, eu não consigo entender, muito mais tarde eu fui entender o que é plástico, o que eu sou do tempo que não tinha matéria plástica, e quando veio matéria plástica, até os moldes ficaram diferentes, as panelas, você fazia o que você bem entendia com o plástico, você ficou livre do ferro, você ficou livre do alumínio, muito mais difícil você manipular, seja no design, seja em obra, seja onde for. E é isso que ele, o bit veio para fazer isso, ele veio para complicar de tal maneira e possibilitar o que a gente chamava de pervergência, ou seja, antecipando um pouquinho, que eu preciso terminar em dez minutos, você poderia dizer que o Facebook hoje é uma mídia, mas eu não vou chegar lá. E aí começa uma mudança vertiginosa. Microsoft, óbvio. Apple, menos óbvio, sim. Mas começa a surgir, começam a mudar os cenários. Mas a grande mudança vem com o Google. Vem aqui, na Fundação Casa Lombagosa, do E-Rex, informação, etc. Não tinha coisa mais terrível que é fazer uma busca. Não só a busca antes em papel, mas fazer, mesmo já fazer a busca em computador, enfim, como é que faz a correlação. E o Google bolou um algoritmo lá, assim, usando inter-relações, palavras, enfim, não se identifica tecnicamente, e o Google começa a mudar tudo. Mas ele muda mais ainda quando ele se expande e lança o Gmail. E aí, ele lançou a ideia do gratuito. A gratuidade, isso é fundamental para se entender a internet. A ideia do gratuito. Olha, você precisa, você paga, você tem que pagar pelo acesso, por exemplo, se você apagar o IG, você apagar o UOL para você ter acesso à internet, você faz um e-mail gratuito para ter um e-mail, você faz um e-mail gratuito, você faz um Gmail. E aí, começa o processo insidioso que a gente começou a transacionar sem saber os nossos dados pessoais, a nossa privacidade para fomentar uma nova forma de economia da comunicação e da informação. Isso foi todo mundo apanhado surpresa. A minha faculdade é de comunicação, muitos de vocês aqui ouviam na lista que são de faculdade de comunicação, enfim, eu fizero, são jornalistas, etc. Não há carreira que tenha sido mais modificada na comunicação que a da publicidade. Jornalismo tem o problema de que agora o impresso morreu, você está inventando novas formas e tal. O audiovisual, o cinema, a televisão, a televisão agora é a TV aberta, vai dançar, tem o Netflix, agora é tudo online, por demora, é streaming, etc. A publicidade mudou radicalmente. Permanece a publicidade e a criatividade de anúncios maravilhosos, leão de ouro, agências, mas o dinheiro está no big data, nos algoritmos e está em você direcionar o desgraçado anúncio para aquela pessoa que acabou de procurar um hotel em Cartagena, na coluna, para onde eu vou semana que vem, eu estou cansado, eu já erguei o hotel, eu não quero mais saber e toda hora que eu abro a porca aí tem Cartagena, Cartagena, eu estou dando só um exemplo, eu vim para o Rio semana passada, eu fiquei aqui em um estúdio bacana aqui na Vida Guerra do Mar, agora sou compardeado toda hora, mas gente, eu não vou, não preciso mais, etc. Veja, essa foi a grande mudança. E aí o momento seguinte é o momento do Facebook. Veja, o impressionante disso é que parece tudo, está tudo tão naturalizado, você não percebe que isso foi ontem. e o Facebook que nasce daquela brincadeira, quem que não viu o filme da rede social, ou leu sobre isso, o Zuckerberg, mas aquele brasileiro, Eduardo Samirinha, etc. Aqueles meninos lá para arrumar namorada em Harvard, no campus de Harvard, etc. De repente, olha o que que é o Zuckerberg, é um político. O Zuckerberg saiu da eleição desse ano nos Estados Unidos, machucadíssimo, por quê? Porque descobriu que existe pós-verdade e fake news e que o Facebook é culpado disso. como se boato jornalístico e notícia falsa, eu falei, notícia falsa com esse desencadou, manipulou o debate das diretas em 1983, escondeu o debate desde 1983, não precisa ser o de agora, o que ela fez agora na Praia de Copacabana aqui. Em 1983, ela escondeu a primeira comissão de diretas em São Paulo, dizendo que era uma festa para a aniversidade de São Paulo. Isso é fake news e sempre. Vou contar, eu contei outro livro, vou contar isso, quando eu era jornalista lá em Curitiba, anos lá em Curitiba, gente, eu sou catarinense, de lá, estou desde 74 no Brasil. Mas assim, eu estudei jornalismo e trabalhei em Curitiba. A gente fazia uma brincadeira que era medir a velocidade do boato. Se eu soltava um boato assim na redação, ah, o fulano de tal vai assumir ou não sei o que, esperava, para ver quanto tempo demorava para que ele volte o boato voltar para você. Podia ser meio dia, por certa tarde, dois dias, olha, você está sabendo que o fulano de tal vai não sei o que. Hoje em dia, o que é a fake news? O que é assim, a internet é uma fábrica que está acabando. É a fábrica que ele guarda. Então, esse é o mundo com o qual nós temos que lidar hoje. Esse é o mundo que nos traz o desafio de reconceituar, de reutilizar, escapar daquilo que o Macro fez no seu tempo, que é a metaforização do debate para sair dele e procurar entender de uma forma academicamente mais sólida, mais concreta. Enfim, isso é o grande desafio. E vou dizer para vocês, eu falo disso hoje com tanto entusiasmo que é... a ponte de... esqueci, não é tantas coisas que eu ia falar aqui agora, mas, enfim, não, porque, de fato, esse é o desafio. Quando eu... já estou acabando. mas eu aceitei vir aqui, o convício da eu, enfim, mídia, cultura e poder. Se eu viesse falar da Globo, etc., da lei e tal, eu vou lá, eu vou encarar essa provocação, trazer para nós uma discussão e, acima de tudo, e aí eu acabo mesmo. Eu deixei em branco, eu pensei... não pude pegar... Não, mas é complicado. Mas, de fato, a grande questão cultural hoje é a questão do que nós fizemos com o nosso... é nosso, nosso, né? Com a privacidade. no momento em que você se encantou com a ideia de que tudo é livre, é... primeiro, não pago nada por isso. Segundo, tá bom, vai encontrar pessoas, aí você começa, abre debate, fala, etc. Contato. Então, a perda da privacidade, ou a mudança da ideia é de privacidade. E há quem jure, pesquisadores, enfim, que a era da privacidade acabou. Leia um livro chamado O Círculo, está em português, o livro foi lançado dois anos atrás, dois, três anos atrás, O Círculo, Dave Eggers. Eu passo tudo depois para quem quiser. Foi feito um filme recentemente, só que eu acho que o filme não vai ser lançado nunca, mas, enfim. Apesar de ser com Tom Hanks e com a Emma Watson. Vai ser? Emma Watson. Emma Watson do... Vai ser lançado já. Vai captar já. Então, é a adaptação cinematográfica do livro do Ebers, O Círculo. É tudo sobre a questão da privacidade. Essa é a grande questão para mim de poder e poder. Poder com um baita poder econômico. E de poder por quê? Porque ela mudou radicalmente a forma de você se comunicar. Não estou nem falando do Facebook com o mídia, não. É a forma de você alimentar economicamente esse processo a que custa. Então, a gente faz, mas faz sem saber. E aí eu termino. Aí eu volto ao Tim Berners-Lee, o homem que inventou. Ele está no MIT hoje lá, no MIT do Nicholas Negroport, com um projeto que se chama Solid. Solid. Mas não é por isso. O projeto que ele está dizendo é um projeto que permita a você, em algum momento, recuperar o poder sobre os seus dados. é um sistema que faz com que a hora que você vai lá no Snap, em termos e condições, você aceita só que os seus dados estão guardados ou no servidor ou com você mesmo e aí você autoriza aquilo que for de interesse seu para ser usado pelo Snapchat. Ele mesmo reconhece que é um baita de um desafio. Mas vejam, essa é a grande luta hoje do cara que inventou essa porcaria toda que é o Tim Berners-Lee. E aí, uma última historinha. Eu vim no projeto da Fundação Ford. Quando a Fundação Ford fez 50 anos e a gente era financiado por ela lá na URB, eu sei que Suzy, a pessoa da Fernanda que não financiaram deles, enfim, a gente teve uma grande festa aqui no Rio e tal, jantar no Papacabarapá, assim, um almoço num restaurante que chama aqui perto do Centro do Banco do Brasil, enfim. E eu estava na mesa com umas pessoas lá falando inglês, chegaram lá com a gente, também um colega da URB, de repente eu olho, eu estava falando com um cara que o Marco seguiu na internet, de repente eu olho, olho para a pessoa que está na minha frente e eu falei, gente, eu potei a mão na cabeça, falei assim, meu Deus, eu estou mortificado, eu não reconheci você. Era o tamado do Tim Berners-Lee, que ele é do Conselho Curador da Fundação Ford. Ele estava aqui e tal. Então, esse cara aqui, talvez seja a grande referência técnica e ética da internet, porque o cara que inventou o web no CERN, aquele centro de pesquisa lá da Suíça, lá de Descoberta do Universo, é isso que é o... A pesquisa dele, ele inventou, ele está hoje em dia tentando desenvolver um sistema que permita a que nós, cidadãos, cidadãs, pessoas, consigamos recuperar aquilo que nós demos de graça, que nós temos que fazer sobre isso agora, que é recuperar o conteúdo dos nossos dados, que a gente distribui por aí na rede. Enfim, é isso. Quero agradecer também agora ao professor Murilo. Bom, eu acho que a gente tem assunto para continuar conversando. e eu pessoalmente também tenho alguns questionamentos, mas eu vou preferir deixar para depois, vou deixar aberto para o público. E, assim, a única coisa que depois dessa palavra do Murilo fez, eu queria só comentar uma coisa, eu não sei quem assistiu Snowden, mas depois de Snowden eu passei a ter muito cuidado em deixar até o meu computador levantado e o meu celular sem capa. Eu sempre mantenho ele com a capa fechadinha, porque eu fiquei bem impressionada com o controle sobre as nossas vidas, depois de Snowden e eu não estou curiosa com esse ciclo. Mas, então, depois eu posso, dependendo do que for questionado, eu vou fazer algumas questões, eu vou preferir abrir logo para que as pessoas que tenham algum interesse para fazer, fazer logo uma série de três perguntas e a gente abre para os palestrantes falarem e em seguida mais uma série de três perguntas. Eu queria saber quem tem interesse para fazer um questionamento. para levantar o braço. Peço que diga o nome, está certo? Para ficar mais fácil para o palestrante como fosse dirigir. Boa tarde, meu nome é Louise, eu sou formada em comunicação social, voltada para a jornalismo e eu queria saber o que o professor Murilo acha, até que ponto a internet contribuiu e até que ponto atrapalhou a questão de comunicação na parte de notícias e tudo mais. Mais alguém? Próximo. Boa tarde, professor Murilo. Se você se lembra, eu sou da EBC, a Akemi, eu sou do Conselho Curador logo após o professor sair, representante dos funcionários, a Akemi, e a Itahara. Eu queria que, se possível, o professor explicasse um pouco mais a questão como é que fica a comunicação pública, no caso seria a EBC, dentro desse contexto de regulamentação e de, enfim, da mídia no Brasil, a concentração que a gente passa e como que a gente resolve essa questão da comunicação pública aqui. para trás. Boa tarde, eu sou a Patrícia Malice, eu sou a professora da BUC, aqui do Rio, e eu queria saber dos dois palestrantes, o professor Murilo falou que a publicidade mudou muito com a internet, a gente sabe disso, bota dinheiro lá nos digital influencers, etc. Mas isso tem uma consequência também muito direta para o jornalismo, porque a gente tem um jornalismo muito financiado pela iniciativa privada aqui no Brasil, e o modelo de negócios está ruindo. então não é só que o jornal impresso está acabando, mas o próprio jornal impresso migrado para a internet, ele concorre com tudo para conseguir financiamento, como a pessoa que fala de maquiagem no YouTube, etc. Então, no Snapchat, enfim. Então, eu queria que vocês, mesmo que não estejam pesquisando isso tão diretamente, mas o que vocês pensam sobre esse momento e se tem alguma fagulha de ideia que, porque ninguém sabe ainda para onde vai esse modelo de negócios, mas se vocês têm alguma ideia de para onde isso pode estar indo. Ok, professor Murilo. Em seguida... Bem, eu vou pegar as duas questões que seriam do jornalismo, depois, para todos nós, mas a de comunicação pública eu vou responder e vou dividir para a Dilson também porque eu sei que ele trabalha bem e, enfim, as demais também. Mas, enfim, deixa eu ver o Luiz na internet e a Patrícia. Um termo novo no léxico da comunicação, das comunicações é disrupção, que é uma palavra que eu acho que já está adicionalizada, mas ela é disruption, ela é muito clara em inglês. É um pouco na linha marxiana de tudo que é sólido e desmancha no arco. O Marx, lá atrás, a discussão de tecnologia, ele já, o capitalista tem essa capacidade e o que ocorre é que a cada ciclo, a cada paradigma, a cada etapa, como é, como se quer que queiramos chamá-la, o que ocorre? Tudo vem potencializado. Então, a digitalização, as redes digitais, elas potencializaram esse processo da chamada disrupção. Vou pegar só um exemplo que comentávamos no almoço hoje. Se tem um problema que o turismo hoje, em Lisboa, estava comentando isso, o Airbnb, está criando um problema sério em várias cidades do mundo, que está destruindo a cultura, o sentido comunitário de áreas centrais de cidades, como, por exemplo, Lisboa. As pessoas estão sendo expulsas, é a gentrificação. As pessoas estão sendo expulsas dos lugares que alugam por um locador interessado em fazer uma parceria com alguém, não é com uma plataforma, na verdade, é uma indústria hoteleira digital, que é o Airbnb, enfim. Então, isso ocorre Uber e táxi. A gente está vendo toda hora, isso. Então, evidentemente, que a questão da comunicação ocorreu antes. O jornalismo impresso é, de fato, é o que mais, é mais visível no processo. Só que o modelo de negócio vem sendo reconstruído. Eu tenho, eu acompanho duas experiências nessa linha de pesquisa nova, enfim, a do New York Times, que quase, assim, que afunda quase morre, foi salvo, literalmente salvo, pelo Carlos Linn, aquele mega empresário mexicano, dono da Claro, do Net, do Brasil, da América Móvel, que fez um empréstimo, ou seja, comprou, não lembro se 5, 10 ou 15% de ações do New York Times, injetou um dinheiro forte do New York Times, o New York Times se remodelou, e hoje o New York Times digital, supostamente, já tem tanto ou quase retorno financeiro de publicidade digital do que o impresso que vai acabar em algum tempo. e o New York Times, eu fiquei impressionado do dia, porque eu guia, eu estou guardando essa matéria toda, ele conseguiu, ao introduzir muita multimídia, muita reportagem visual, muitas sessões novas, ele está conseguindo atrair os millennials, porque o grande gerenio são vocês, nascidos no final dos anos 90, começo dos anos 2000, ou seja, fazer New York Times, seja para ver, enfim, porque esse é o público que interessa para os cliques lá e fundamentais da publicidade digital. Então, há o país espanhol, enfim, você começa a ter exemplos fora daqui, porque essa questão do jornalismo não vai se resolver, o impresso está morto, isso aí é um dado, no caso do jornalismo, é uma mudança significativa, o suporte para o anterior ele vai acabar, realmente. O Washington Post é outra história muito interessante, porque esse é curioso, porque ele foi comprado não pela Amazon, foi comprado pelo Jeff Bezos, o dono da Amazon, ele comprou como pessoa física. Todo mundo pensava que ele ia transformar o negócio de Washington Post num grande bazar de suporte da Amazon para vender aquilo que ele iria, livro ou o que fosse. Na realidade, é bem interessante essa experiência, esse é o poder da grama. Ele botou, ele comprou 260 milhões de dólares, uma coisa assim, não sei quanto que ele investiu, ele chamou, o nome dele não escapa agora, alguém viu o filme Spotlight? e aquele cara, o chefe da equipe Spotlight, o Michael Keaton, no cinema, chamou aquele cara do Boston Globe, levou para Washington e disse, remonte esse jornal para ele. como é uma empresa de capital fechado, o New York Times está em bolsa, é mais fácil ter os dados financeiros, o New York Times tem o capital fechado, tem que recritar na palavra deles, eles juram que já estão no azul, eles já faturam mais digitalmente do que faturavam quando ele era, porque o New York Times, o New York Times morreu no papel, ele é só digital. Então, enfim, viu Patrícia, o modelo... Estou anotando aqui, não estou falando. Não, 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 eu já vi, já estou respondendo a sua pergunta, multitese, eu batuquei várias vezes aqui, algumas vezes pertinentemente, outras não. É pertinentemente. Mas, enfim, essa questão, ela está se arredada de algum modo, o problema nosso aqui é a indigência, é a indigência das nossas empresas, é que o nosso jornalismo, a nossa empresa são indigentes, indigentes éticos. Desculpa, mas é assim, é um alástico, você pode ser, não é um julgamento de valor de pessoas, fulano, cegano, peltrano, não, é um setor que ele é indigente. Nós não temos um jornal de referência, você vai para Portugal, o público é um jornal de referência, você pode discordar da linha editorial, isso é uma coisa, a outra coisa, assim, o que mais se aflou, hoje, por exemplo, eu na minha matriz de mídia que eu construo, que é um termo do Gustavo Cardoso, um pesquisador português muito próximo ao Manuel Castelos, a minha matriz de mídia começa pelo 247, que é um agregador de mídia, a esquerda, porque, eu digo assim, eu quero começar o dia, não quero me assustar, então vou ler coisas que me agradam, mas aí eu vou, eu vou para o, é o país, a edição brasileira, aí depois eu vou para o UOL, aí já começa a sofrer, certo? o estadão nem passa perto, é perda de tempo, já sei, enfim, então essas são as estratégias que a gente adota para ler, mas enfim, então essa mudança houve, mas você não encontra no Brasil, o jornal de referência brasileiro hoje, é o, é o, é o país, em minha opinião, mas muita gente já está dizendo isso, você discorda de coisas, mas ele é equilibrado, ele não é indigente, não é partidário, enfim, então essa é a resposta, viu Luiz, que vai um pouco no que você dizia, qual é o problema hoje? Eu falava para Deus sobre isso antes, mais e mais, o Facebook é a fonte de notícia para as pessoas, acreditem em mim, e não é só pessoas de classe média, média alta, eu não mostrei exemplos familiares, você tem um almoço, elas, elas, eles vão ficar muito zangados comigo, mas enfim, você vive, nós vivemos em bolhas, o grande problema são as bolhas jornalísticas, porque a timeline do Facebook é uma beleza, só cai lá aquilo que o algoritmo, de novo essa palavra mágica, coloca lá, aí você, às vezes, o que eu vou dizer, no caso, você viu essa notícia aqui, eu falo assim, aí eu pergunto, qual é a fonte? Claro, é minha obrigação, eu sou obrigado a saber isso, qual é a fonte? na hora eu vou lá, não, não, essa fonte aí não leva muito a ser, esse troço deve ser fake news, entende? Veja, a questão da educação para a internet, hoje é tão importante, que é a questão da educação para a mídia, tem que educar as pessoas para poder, a notícia que está acontecendo muito, é isso, está vivendo em bolhas, cada vez mais, ou é a bolha do Twitter, a bolha do, mas isso é a bolha do Facebook, então, aquele jornalismo, isso aqui não é só aqui não, isso é nos Estados Unidos, eu falei no North Times, a verdade é o seguinte, a maioria das pessoas se informa hoje, então essa história, primeiro o Facebook, então essa história do Zuckerberg, que o Facebook é uma plataforma tecnológica, isso é, B.S. naqueles falam, é bullshit. Isso é dita depois, é bombar, assim, porque uma plataforma, é uma empresa de, o Fundo é uma empresa de mídia, ele se alimenta, o Fundo é uma empresa de notícias, seja as notícias pessoais, mas é isso que acontece, é isso que está acontecendo. Eu te vi aqui, me deu, assim, que destino triste, entre tantos, eu tenho dito lá para a Rita, a Rita Freire, a presidenta do Conselho Curador, que foi deposta, você viu, quando ele, o grupo que acabou, eu não estava mais lá, mas enfim, eu continuo acompanhando, participamos, viemos juntos, fim de semana, no Brasil, em um debate sobre, sobre televisão pública, só radiofone, o UBC, lá no sábado, à noite, enfim. Veja o seguinte, os destinos, eu só tenho uma resposta para você, ou nós saímos, conseguimos sair em algum momento, daqui a um ano, dois, três, quatro, não sei quanto tempo, ou o país consegue sair dessa coisa durosa que nós estamos vivendo hoje em dia, aí você pode repensar o projeto que era na essência bom, o projeto da UBC era na essência bom, eu próprio fiz, talvez se deve saber isso, eu provoquei essa discussão no conselho, escrevi sobre, eu fiz uma análise do modelo, na normativa do modelo institucional, isso gerou um cenário interno, foi feita discussão, naquele momento, o que devia ser feito, eu provoquei a discussão, construímos coletivamente, uma série de argumentos, para melhorar, e blindar, o modelo da UBC, de inferências indevidas, dos governos, inclusive daqueles, que podiam até ser simpáticos, se você achava simpáticos, mas que tem uma tendência e nitidamente a interferir, principalmente no jornalismo, então, na essência era um projeto bom, ele era um projeto que demorou tantos anos a ser construído, e ele era com ajustes, e muito recente, aí vai ser virado em 2008, isso é coisa com uma geração, você vai saber se deu certo ou não, porque é uma geração, é isso, então, o que pode ser feito, quando você está pensando, refletindo, eu não queria estar à pé de vocês que estão dentro da empresa, eu vejo, eu estou vendo você, vejo as suas expressões de tanta gente que eu conheço, que eu vivo, convivo, ex-alum, de mestrandos, enfim, gente com uso, para estudar elas, toda hora em Brasília, eu não queria viver esse tema de horror, porque eu fiquei felicíssimo, entre aspas, o sofrimento que seria, se você está no conselho, e ver o conselho ser desmanchado por você lá dentro, então, primeiro, o dilema, o desafio conceitual, o desafio institucional, ele persiste, e vamos aproveitar o tempo para continuar pensando, a gente levantou tantas questões importantes, para o privado estatal, questões de modelos, enfim, onde é que se encaixa o que eu chamo de privado não comercial para o comunitário, está certo? Enfim, essas são diferenças conceituais, o desafio persiste, tem que continuar pensando, criando, quem está dentro da empresa tem que buscar, pois, enfim, agora, o pesadelo um dia acaba, sabe o que eu digo? Isso, aí eu encerro, a resposta passo para a disso, em 1987, o Sindicato de Jornalistas de Brasília me chamou para falar, no Enquanto As Artes Jornalistas, preparatória constituinte, gente, quase que eu falo crianças, certo? E eu fui falar sobre a TV pública, então, isso faz 30 anos, isso. Aí, eu venci de 2008, então, eu tive que esperar mais de 20 anos para ver aquele assunto que eu fui ajudar a discutir no Enquanto Jornalista Preparatória Constituinte para se tornar realidade. Eu estou aqui vivo, forte, depois desses anos todos, então, a vida é mais complexa, a ansiedade das mudanças de curto prazo, mas, enfim, viveu-se uma ditadura há 20 anos, as coisas, então, a luta continua. Eu não tenho, a luta continua. e tem muita coisa para pensar do ponto de vista do modelo, enfim, aproveitar a experiência, a experiência que foi destruída, literalmente, mas ela pode ser reconstruída em algum momento, quem sabe até antes do que eu disse, e aí, eu inserro mesmo, você não está preparado e vai que, de repente, surge a oportunidade, e aí? Nós que estamos prontos para chegar lá e começar de novo. a gente acorda de pesadelos, então, é isso. Bom, eu queria agradecer a Patrícia pela pergunta, porque, de vez em quando, tem umas fasquinhas que saem que a gente lembra, que é publicitário de formação, e aí, eu também, além de ser publicitário de formação, eu sou professor na habilitação de publicidade do curso de comunicação da UF, e atualmente coordenador do curso, e a gente, a minha percepção como professor, e ainda mais vindo do encontro que teve da Associação de Brasileiros de Pesquisadores de Publicidade de Propaganda, é que, essa é uma discussão, apesar de essencial, também, se pente na área, que forma futuros profissionais para esse mercado, um mercado que está se reinventando, reconstruindo, desmoronando, de uma certa forma, derrubando torres, ganhando outros, mas, enfim, o dinheiro não some, o dinheiro se desloca, o jornalismo impresso, a gente pode especular se ele vai acabar ou não, mas o dinheiro não vai acabar, o dinheiro só vai acabar, junto lá com a Esperança, com a humanidade, e tal. só não acaba a barata. Só não acaba o quê? Desculpa, a barata. Só não acaba a barata, e a barata resiste. Mas aí, o que acontece? O investimento publicitário, ele meio que vai buscar relações de retorno, quer dizer, o mesmo rastro que as aranhinhas de Google e Facebook estão fazendo em relação a todo e qualquer conteúdo que a gente coloque na rede, e por conteúdo, eu entendo também acesso, ou seja, é acesso, e por acesso, assim, acesso dá para entender, eu digito lá um endereço, eu entro, né, no meu login C no Facebook, eu faço um post, etc., mas por acesso, eu quero dizer também voz na frente da TV conectada. A voz na frente da TV conectada é captada por captadores que tem na TV conectada e que geram conteúdo para essa organização, isso que a gente chama de internet, identificar para a gente o que a gente supostamente quer ver, quer acessar, informações, etc. O bom disso, a parte boa dessa história, é isso mesmo, você vai lá no Política de Privacidade da Samsung, está tudo lá, o bom dessa história é que a coisa não é tão totalitária quanto o que a gente pode depender desse tipo de apreensão de conteúdos, de acessos, de forma de a gente colocar à disposição essas informações. Tanto que por eu, o Murilo mesmo, nessa cena clássica que a gente tem de ter acessos a determinadas ofertas de serviços, de produtos que a gente já consumiu ou que não interessamos mais. privacidade. Então, o sistema não é tão funcional quanto a nossa expectativa leva a ser. Então, do ponto de vista da privacidade, se por um lado, para mim, a privacidade está no território daquilo que eu não coloco à disposição. na medida em que eu coloquei à disposição, deixou a ser privada. A disposição é nesse nível, falar na frente da TV, acessar um site, esses dados todos já são eu, já constroem a minha identidade em relação a desejos, interesses, buscas, etc. E isso, de uma certa forma, conforma algum tipo de dado, conjunto de dados, série de informações que é processada pelas empresas que trabalham com isso. E essas empresas, voltando para a pergunta da Patrícia, quer dizer, o investimento publicitário, ele vai ser trabalhado dentro dessa lógica e, de uma certa forma, move os produtores de conteúdo a trabalharem com essa forma. Então, o jornalismo, ele meio que está buscando modelos, não de negócio, só que, modelos de produção que levem a modelos de negócio que se sustentem dentro dessa nova lógica do modo de como a publicidade vai se fazer. Eu super concordo com o Murilo, quer dizer, a publicidade efetivamente mudou, no que ela muda de ser aquele conteúdo burro, transmitido do emissor para o receptor, e ela passa a envolver o sistema no qual a gente está inserido também, isso empurra, isso leva o jornalismo a trabalhar com essa lógica também. O jornalismo que, por exemplo, quer estar indexado. Ao mesmo tempo, tem um movimento interessantíssimo, não é assim, não sei se o Murilo conhece, a Declaração de Hamburgo. A Declaração de Hamburgo foi um movimento que os grandes grupos de mídia tradicionais se reuniram, obviamente, em Hamburgo, eles definiram uma carta, uma posição de que, por exemplo, eles compreendem, claro, dentro de uma certa lógica, que o que eles produzem é a riqueza deles, é o valor que eles têm, os conteúdos, as reportagens. quando elas são indexadas em mecanismos de busca e disponibilizadas para a gente, isso gera riqueza para as empresas que controlam esses sistemas de busca. A Declaração de Hamburgo, ela, na contramão dessa lógica, ela gerou impedimentos a esse tipo de controle por parte de Google News e derivados. Alguns jornais entraram, eu, por exemplo, quando acesso a Folha pelo celular, quando acesso o UOL pelo celular, eu clico numa notícia da Folha, determinados mecanismos, eu clico, eu não consigo mais acessar cinco notícias por mês e aí eu tenho que ter um outro caminho para chegar naquele conteúdo que é distribuído e tal. São formas de preservação de conteúdos a despeito de estarem à disposição na internet. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Uma forma ilógica em relação à plataforma na qual todos nós estamos envolvidos de lidar com o conteúdo que eles produzem e colocam à disposição e fazem riqueza deles. então, é tentar resistir a esse modo de trabalhar digamos, sinalógico tradicional a despeito dessa lógica mais envolvente que a internet desenvolve. Por outro lado, o caminho do jornalismo, digamos assim, é meio que identificar esses processos que estão colocados para além da derrocada, seja do impresso, seja mesmo do digital tradicional, dos portais, etc., que se perdem nas referências de outras formas de produção e vinculação de conteúdo como canais do YouTube, como portais temáticos ou agência pública e tal, é se reinventar dentro dessa lógica, dessa lógica de busca, de indexação de conteúdos, dessa lógica de interação e tal, e faz todo sentido esse caminho que eu acho que o Post desenvolveu buscando uma pessoa que trabalhou dentro de uma lógica de grande visibilidade para replicar procedimentos de grande visibilidade para um veículo que precisava ser reinventado. Bom, falando em reinvenção, é BC, o Murilo dividiu comigo a coisa, eu tenho uma preocupação, até meio que falei na minha palestra, que é essa coisa de entendido que a gente está no momento que a gente está, tendo passado o que a gente passou, a gente tem um certo distanciamento e a gente, que eu digo como militantes, ativistas, dentro dessa área da comunicação pública, comunitária e tal, a gente tem um distanciamento possível, necessário, interessante, para a gente repensar determinadas questões relacionadas ao que a gente compreendeu como comunicação pública de modo distinto do estatal. essa interação, por exemplo, a gente, lá em 2007, o primeiro Fórum Brasileiro de TVs públicas, ele tirou meio que um conceito de lá, chamado campo público das TVs, e era muito interessante, porque ao mesmo tempo em que tinha TVs relacionadas aos poderes, seja executivo, legislativo, judiciário, tinha a EBC em formação, mas tinha também TV Câmara, TV Justiça, TV Senado, toda a Astral, lá com as suas TVs ligadas à Assembleia Legislativa, todas elas tinham fonte de financiamento originário, a comunicação comunitária, ela não tem fonte de financiamento originário, mas ainda tem uma coisa pior, que é compreender dentro do campo público das TVs que estavam colocadas ali, é, de um modo geral, as TVs ligadas às universidades, como se públicas e privadas as universidades fizessem parte desse campo público. É assim, é incompreensível, inconcebível que uma universidade como a Estácio, uma universidade como a Mackenzie, uma universidade como várias privadas façam parte de um campo que é público. Então, o que eu falo com esse distanciamento é o quê? A gente tem um tempo hoje de compreender determinadas lógicas e talvez por isso eu faça meio de propósito esse papel do old school, esse papel do como é que eu falei, pensar o futuro com olhos no passado, porque a gente precisa resgatar determinados conceitos para construir a política para frente. E aí, assim, a gente não se vê envolvido nessas armadilhas de deslocamento de sentido, de incompreensão, ainda nem deslocamento, de incompreensão de sentido entre o público privado e entre o público estatal e o comunitário, que seria uma outra lógica excluída desse processo, é fatal para a nossa própria política. e compreender, por exemplo, quando eu falava lá com as pessoas da EBC, várias pessoas, e assim, o envolvimento durante o processo de construção e de implementação, consolidação desse projeto da EBC era tão complicado, porque essa compreensão de que a EBC era uma TV pública e não estatal, ela, de uma certa forma, ela dá margem à compreensão de que o sistema estatal, tal como no artigo da Constituição 223, que separa o sistema estatal público-privado, que o sistema estatal pode ser o que ele quiser. O sistema estatal não pode ser o que quiser, porque o Estado é o poder público. O poder público se pauta pelo interesse público e deveria prestar um serviço público. Então, o alinhamento com a legislação, por exemplo, na América Latina e na Europa, foi o que eu citei na minha fala, é o alinhamento de que o público é estatal e que o que a gente chama de público na Constituição deveria ser uma outra coisa. E se não tem uma regulamentação sobre essa outra coisa, a gente pode apropriar esse sentido do público e fazer dele um comunitário ou um social ou privado ou comercial que seja. tal como, por exemplo, o desenho da Conferência Nacional de Comunicação. Você tinha o Estado, você tinha a sociedade civil não empresarial e a sociedade civil empresarial. O termo para isso é privado comercial, privado não comercial. E aí você compreende essa divisão em três setores e não sistemas, porque é o sistema de comunicação dividido em três setores e não três sistemas isolados, onde a EBC faz parte do sistema estatal. E aí você pode compreender, tal como a Argentina e o Uruguai, enfim, compreendendo o que se conseguiu ganhar em termos de avanço regulatório dentro desse tempo, compreender a lógica de, por exemplo, a divisão do espectro, para além disso, a divisão da verba governamental. E aí a gente retoma aquela questão da Patrícia Lápez, porque a gente vai falar, investimento publicitário no campo governamental, ele não se pauta para o planejamento de mídia, ele não se pauta para o GRP, para o, todo o TNTT, tem alguém aqui de publicidade? Não, charopada de mídia, quem trabalha em agência publicitária na área de mídia, trabalha com essa coisa de, por mil, etc, e tal, e aí você tem o índice lá de, você tem o hip-hop juntando para cima lá o horário 30 segundos no Jornal Nacional da Vida e mapeando e indexando lá com os devidos preços o valor de espaço, de tempo, aliás, dentro das mídias. Então, a mídia comunitária, essa mídia privada não comercial, essa mídia social, distinta do estatal e do privado, ela não se pauta por essa lógica. A mídia estatal não se pauta por essa lógica. Então, precisa ter um investimento público, no sentido do poder público, em que uma verba governamental seja destinada para o fomento. E aí eu digo, o papel do Estado é fomentar, é formular a política, é implementar, é avaliar se esse dinheiro está sendo usado de forma correta. mas essas questões elas precisam ser incorporadas pela sociedade e pelas pessoas que fazem essa comunicação que se pretende pública. E a gente tem, de repente, seja uma oportunidade da gente rever esses conceitos que acabaram meio que distanciando o comunitário daquilo que se compreendeu como campo público da TV, das comunitárias. mais alguém quer fazer alguma pergunta? Oi, boa tarde, meu nome é Davidson, sou jornalista, sou estudante mestrado da Anticomunicação e Informação da Fiocruz. quando o professor Dilson falou sobre a questão de, pelo que eu dependi, de deslocamentos referenciais e também de diferentes concepções e práticas de comunicação para além das práticas dos meios de comunicação de massa e que o professor Morello também discorreu, eu fiquei pensando do pouco período que eu fiquei no sindicato e de quanto eu percebi o quanto, por exemplo, algumas redes móveis acabavam pautando a cena política do sindicato, a foto no ambiente de trabalho, enfim, como é que isso conotava diferentes concepções de comunicação. Outro dia, eu fui num seminário sobre reforma trabalhista e lá você tinha juízes e procuradores do trabalho e uma das coisas que eles falavam é, olha, a gente vai explicar para vocês sobre a reforma trabalhista e para vocês divulgarem como se isso fosse algo que seria passado com uma concepção de divulgação em que você comunica para a sociedade. A minha pergunta é a seguinte, como é que hoje, do ponto de vista da pesquisa, isso tem sido visto? Essa relação de apropriação dentro dos movimentos sociais, porque quando você me falou, quando você falou sobre isso, eu fiquei pensando como é que esses dispositivos, eles deslocam um pouco a função da comunicação para além dos meios de comunicação, como é que as próprias noções de representação, elas passam a ser um pouco mais fluídas justamente porque os protagonistas acabam sendo o trabalhador, o cidadão para protestar na rua, enfim, acho que o professor Murilo também abordou um pouco sobre esses papéis. mais alguém? que eu quero fazer um tanto. Boa tarde, obrigada pela presença dos professores aqui. Meu nome é Carla, eu sou aluna do doutorado em comunicação e cultura da UFRJ. e o seguinte, essa dificuldade de abraçar o objeto que o professor Murilo falou, até eu já começo a sentir, porque quando eu sou regressa agora, quer dizer, acabei de entrar no doutorado com a proposta de estudar a cultura da mídia, a cultura do estupro na mídia, mas eu já sinto a necessidade de mudar o projeto porque eu sinto vontade de abraçar também a contracultura do estupro a partir das redes sociais. Então, a minha pergunta, enfim, rabisquei aqui na tentativa de resumir, mas eu pergunto o seguinte, para os dois, seria pegar uma impressão dos dois sobre isso. Em tempos de convergências, havendo maior diálogo entre a grande mídia ou a mídia convencional com a internet, sobretudo as redes sociais, os senhores acreditam que a pressão política que é manda da interlocução entre as pessoas na esfera digital pode transformar ou mesmo forçar uma mudança do tratamento ideológico das pautas sociais na televisão, por exemplo. E aí eu cito alguns casos concretos que todos viram porque repercutiu nacionalmente, na minha visão, muito em decorrência da repercussão nas redes sociais que foram os casos recentes de notícias de acesso sexual na TV aberta. Então, teve a narrativa do Alexandre Prota, enfim, a expulsão do integrante do BBB, a denúncia contra o ator José Maia. Então, a questão é, devido às reações nas redes sociais, é possível haver uma mudança ética nos grandes meios? Já há uma luta cultural devido às transformações da mídia? A grande mídia está mais vulnerável? Eu vou fazer uma perguntazinha aqui também para juntar com essas outras pessoas e depois a gente não traz nada. Veja, eu fiquei pensando um pouco, talvez até um pouco, um pouco, a partir do que... Metronome? Carla colocou. A Dilsa tinha falado sobre disputa de sentido e do agendamento dos assuntos. E, nesse contexto atual dentro do país, será que existe alguma forma de pressionar para que os meios de comunicação, afinal, assumam ideologicamente o lado? Ou seja, é o que a gente fala de legislação, a gente falou de comunicação comunitária, e será que hoje é possível fazer valer um pouco do que acontece na Europa e nos Estados Unidos, em que os jornais, eles assumem o lado que eles defendem, até para dar mais legitimidade ao seu próprio discurso, exatamente nessa tentativa de sobrevivência, principalmente dos meios tradicionais, jornal impresso, em televisão, rádio, para que você, afinal de contas, já não... Porque a gente sabe que uma parcela grande da população tem uma dificuldade de reconhecimento dessa defesa de que eles fazem, mas vendem a impressão de que são isentos. Quando, na realidade, há um lado, mas no Brasil sempre se defendeu esse discurso de isenção, a nossa mídia sempre teve essa postura. Isso para os dois colegas. Obrigado pelas perguntas, foi bem interessante, fogem um pouco do script. do script, eu queria começar pela da Patrícia porque eu acho que organiza as outras respostas. Então, eu acho que o nosso modelo, ele, apesar de não... apesar de não evidenciar o nosso modelo de produção e circulação de mídias, ele, apesar de não evidenciar essa questão do ser de direita, ser de esquerda, permissão, etc., que isso ficar velado, eu acho que o próprio debate, a própria intensificação desse Fla-Flu biológico, de notícias, de embates e tal, a despeito de se ter uma... esse problema, assim, ah, não quero mais o Fla-Flu e fica um Fla-Flu, não consigo me posicionar, a gente não consegue discutir, então, é recorrente a gente compreender isso como um problema. Tem uma coisa boa nisso, que é essa demarcação de espaço, quer dizer, a Globo não precisa dizer que é de direita, mas, cada vez mais, se compreende uma vinculação, uma formação, que a gente vai depois trabalhar com essa ideia das bolhas e do ecossistema relacionado a um determinado tipo de alinhamento, que permite não só um lugar de conforto do ponto de vista do que eu leio, do que eu produzo e com o que eu me relaciono, como, ao mesmo tempo, permite uma análise melhor dessas ilhas, dessas bolhas. do Pablo Ortelado, um querido amigo, já veio aqui, de vez em quando eu curto muito ele no Facebook, de vez em quando eu critico e tal. Eu conheço ele desde a minha época de... Eu vou contar a história também. Na minha época de doutorado, o meu termo de doutorado foi sobre centro de mídia independente. Centro de Mídia, que é o Oriente Mídia. E eu, na época do doutorado, eu acompanhei uma das... das participações do Indy Mídia, e não só do Brasil, mas no mundo todo, que estava organizado num espaço lá em Porto Alegre que teve uma atuação meio que à margem do Fórum Social Mundial e lá eu conheci o Pablo, na verdade, já indo de ônibus de São Paulo para Porto Alegre e tal, batemos papo conhecendo a turma toda e lá meio que começou, não, lá meio que materializou uma forma uma trajetória minha de começar a pensar a internet, eu já falei, eu voltei meio que para a mídia, para a rádio difusão um pouco de propósito, mas um pouco eu transito, acompanho essas transformações. E o que é que acontece? ele faz uma pesquisa a partir do grupo dele na USP Leste que é justamente mapeando essas produções de mídia, talvez vocês devem ter visto uma participação dele com aquele diálogo do Mário Sérgio Conte e tal, e ele tem uma pesquisa em que ele trabalha com esses grandes grupos que formam esse comportamento de bolo. Eu, para mim, eu tenho meio que uma defesa consciente e manifesta contra isso, eu procuro ter os meus votos favoritos da direita, não só como amigos, como também participantes e eu hoje estimulo, quase que estimulo a participar, mas pelo menos eu não tiro, etc., não bloqueio, e aí eu meio que alimento um pouco essa participação, porque é uma forma também de eu conseguir escapes a essa bolha que naturalmente a gente se coloca na medida da construção dos nossos rastros pelo que a gente falou, pelo que eu falei na forma anterior. Aí, eu acredito, sim, novamente, o exemplo da publicidade, eu acho que as redes, elas, mas aí não é a rede em si, é o modo adequado, compreensivo de apropriação, que aí remete à primeira questão, do estar na rede que permite uma alteração, uma modificação de comportamento, uma incorporação de determinados comportamentos. Eu acho que a principal questão hoje, não quer dizer, duas grandes, mas todos esses movimentos identitários, de modo geral, mas principalmente o de mulheres e o de negros, vem levando a discussão sobre o feminismo e sobre a questão racial em outro nível. Num nível que, por exemplo, fez com que o meio publicitário se reposicionasse. o meio publicitário hoje não lida mais com, não pode mais lidar hoje com o machismo tal como conseguia, tal como lidava há cinco anos atrás. Seja por uma questão de modinha ou de reproduzir aquela lógica limitada, eu pensei imbecil, mas limitada talvez seja mais educada, de trabalhar com a ideia de que a publicidade só oferece, só coloca à disposição das pessoas aquilo que as pessoas querem ouvir, querem ver. isso é uma coisa imbecil, isso é uma coisa que não se sustenta, a incompreensão da publicidade, do meio publicitário como construtor de discurso e a irresponsabilidade do meio publicitário como socialmente responsável na construção de determinadas questões, temas, formas de compreensão da realidade é irresponsável. É indigente uma palavra legal, é indigente em relação ao modo de como se relaciona com a produção e circulação de conteúdo na sociedade hoje. Portanto, essa reação que se dá de um modo transversalizado, horizontalizado nesse sentido de, estou esquecendo os termos, capilarizado em relação ao debate sobre feminismo. Eu não vou entrar nas questões específicas dos feminismos, rádio de fens, etc. É complicado, mas a questão é o debate sobre o feminismo, a reivindicação de uma determinada postura, de uma determinada compreensão, não só da publicidade, mas do mundo em relação à questão da mulher e à questão da mulher na sociedade e à compreensão especificamente da publicidade. A questão da mulher como sujeito nas campanhas publicitárias, como pessoa humana nas campanhas publicitárias, está fazendo com que a publicidade se transforme. Claro que a gente tem ainda aquela propaganda da Cláudia Raia, está parecendo mulher hoje, ela faz um personagem que é homem, mas que fica nervoso quando dialoga com o colega dele. É como chocolate vira homem normal. Isso, aí fica, desestressa e deixa de ser mulher. Claro que a gente convive com essas coisas ainda hoje, mas essas coisas ainda hoje, essas coisas hoje são percebidas como um desvio, como uma coisa abominável. E antigamente não existia. Isso daí foi se construindo. A Itaipava teve que transformar o Vai Verão numa coisa que até construiu a própria imagem da Lina Riscado e por aí vai. Então, assim, isso é fruto, isso é ganho, isso daí pode colocar na conta do movimento de todas e todos que se compreendem como ativistas por uma causa de transformação na sociedade que reconheça a mulher como um pessoa humano. Não é mais que isso. E aí, claro, entra numa questão de representação e de apropriação. Você tem uma capacidade ou competência para, além das bolhas, estabelecer relações e agendamentos de modo a reivindicar uma série de questões que se colocam, mas ao mesmo tempo aí volta a questão da Patrícia. A gente tem uma polarização e a questão, por exemplo, do Pablo. Eu não tenho saco de mapear todo esse conservadorismo que saiu do armário e que está sem freio hoje e tal. Ele existe sim, ele está por um monte de lado e tal, mas eu, assim, como pesquisador me dá angústia, embrulho e tal. Então, eu prefiro trabalhar com coisas boas, legais. Inclusive, agora saiu um livro do Juremi Machado, As Raízes do Conservadorismo Brasileiro. Muito interessante e tal, mas, pô, admiro mais do que o trabalho em si a disposição de ter que enfrentar esse objeto e tal, enfim. Mas, ao mesmo tempo, é necessário a gente compreender que essa movimentação está colocada num espaço que nos é comum e num espaço em que a gente está construindo uma determinada agenda que tem, obviamente, agendas em conflito que trabalham com, aí a questão feminista de novo, com a exposição de determinados modos estranhos à sociedade, estranhos até a própria construção mesmo do que é o projeto de humanidade. Então, a gente falar, por exemplo, da questão que eu cheguei a mencionar no início do trabalho escravo, a questão da escola sem partido, hoje a gente está meio que numa questão de defensivo, mas, ao mesmo tempo, o caminho que nos fez construir, o que a gente construiu no tempo que nos coube construir, nos permite, um, nos permite trabalhar não só na defensiva, mas trabalhar na recuperação do projeto, não só no que pode ser construído, como aquilo que é uma plataforma de desejo, de disposição. E, segundo, trabalhar numa ativação desses espaços a partir, pelo menos, do que a gente já tem construído. E, por isso, por exemplo, essa resposta que eu dei na versão anterior, de trabalhar, por exemplo, com os espaços dos canais comunitários, que são subaproveitados, mas que estão à disposição na forma da lei da TV a cabo, que virou lei, que virou não, que mais tarde teve a lei do acesso condicionado e do serviço condicionado, que abriu para todas as formas de TV por assinatura a oportunidade e a possibilidade de se trabalhar em canais comunitários e, ao mesmo tempo, trabalhar em outras formas de atuação para construir esses agendamentos. Então, assim, existe essa possibilidade de compreensão de ação através das redes que permitem uma efetivação de uma agenda que está se colocando por parte da sociedade. Então, eu acho que, por exemplo, a reivindicação de direitos, de direitos vários, humanos em várias áreas, ela meio que se trabalha a partir dessas articulações. A gente vê a questão racial, a questão do enfrentamento, por exemplo, como é que eu nome? Tem um boicote, que chamam, de uma forma de manifesto reativo a um estabelecimento a um estabelecimento que foi vítima de uma... Foi vítima, não, que foi acusado de uma agressão racial, com base em violência racial. Essa movimentação, essa mobilização através das redes, ela permite, de uma certa forma, um posicionamento dessa coletividade em relação a estranhamentos que se colocam diariamente no nosso golpe de cada dia. Então, esse enfrentamento, ele está possibilitado e está ativo. Então, acho que isso é uma perspectiva boa. Murilo? Vou começar com a sua questão, Patrícia. Falei um pouco antes, retoricamente, da indigência da nossa mídia, das nossas empresas, enfim, que parecem incapazes de encontrar soluções para os seus próprios negócios, para os seus próprios poderes de negócio. seja por ser familiar, a nossa desigualdade, enfim, não tem como olhar para isso sem olhar para quem nós somos. É um esforço difícil. Por coincidência, eu estava lendo hoje, enfim, eu prefiro não citar o texto, mas eu revi hoje cedo, no texto que me foi enviado, uma das muitas listas de WhatsApp de amigos que a gente tem, uma referência a um autor que estava me deixar de lado que o Raimundo falou, os donos do poder, que eu vi dos anos 1950, Suzy, lá com o grupo dela, que é a questão do patrimonialismo brasileiro, que é uma questão central para começar a compreender essas coisas. Quem que nós somos como país? Que classe dominante é a nossa? Por que as coisas ocorrem e estão ocorrendo o que estão ocorrendo hoje? que estruturalmente você tem uma elite dirigente e uma classe dominante absolutamente patrimonialista e que o Faoro vai buscar isso lá em Dom Diniz, em Portugal, do século XIV. Tudo bem, é uma obra razoavelmente canônica, a obra do Raimundo Faoro, ele é essencial, nós temos que passar por ela, ela é polêmica num certo sentido, mas, enfim, a dificuldade que temos de diferenciar o público é meu, é minha, a ideia de república, coisa da coisa pública, quando eu vi, a ideia não está, ela não está no imaginário dessa classe indigente, que é absolutamente predadora. Eu acho que a gente pode, sem risco de abusar da retórica, pelo menos começar a enxergar, ou poder, por exemplo, olhar para a nossa mídia e pensar assim, puxa, você encontra em outras realidades que você mencionou, uma clareza de posicionamento. Então, eu sei que o Guardian é um jornal, o nosso Partido Trabalhista Inglês, é um jornal de centro-esquerda, social-democrata, enfim, só que na cobertura dele, ele não trata com desprezo os stories dos conservadores, igual o New York Times, é anti-Trump, é anti-republicano sempre, mas ele não trata com desprezo as notícias, enfim, ele tenta encontrar uma cobertura razoavelmente equilibrada, e aí você pode entrar em duas explicações, uma certa maturidade no liberalismo daqueles países, do outro lado, a gente não pode idealizar esse tipo de... São realizadas culturas diferentes, em muitos momentos não é diferente, apenas serve um parâmetro para nós, para imaginar por que lá é assim e por que é assado. E a indigência, por exemplo, do nosso jornalismo, porque nós vamos separar, essa é a minha consideração, até porque a minha formação de pós-graduado é nos Estados Unidos, é a realidade que eu conheço mais, é a que eu acompanho mais. E nós emulamos o modelo deles, essa coisa da isenção, do jornalismo objetivo, que eu lembro que a Folha, quando ela lançou o projeto de Folhas lá nos anos, final dos anos, nos anos 1990, de rabo preso com o leitor, era aquela, aqueles novos da Folha, enfim, o que vale ao leitor, na verdade, ela está escondendo o posicionamento a partir de uma ilusão, de uma aparência que é profundamente manipuladora, mas que está introjetada naquela estrutura familiar, porque eles se consideram donos disso aqui, eles são os donos do poder, são donos do dinheiro, são donos do poder, eles não fazem a mínima concessão, há uma ideia republicana de que há um compartilhamento da coisa pública. Então, é por aí, você tem que entender isso, e aí, eu aproveito, já que citei o favor, que esse é um desafio acadêmico nosso, não há como fugir de reler o Sérgio Barco de Holanda sempre que possível, ou passar, tipo, por lá. O homem cordial, não há nada mais massacrado na obra do Sérgio Barco de Holanda que essa de cordialidade, que não tem nada a ver de ser simpático, de ser agradável, é a atividade diferenciada entre o público e o privado. A gente tem a necessidade de sempre se aproximar, então, você tem que ser amigo, você ter um distanciamento profissional é muito complicado, isso é irrepetente nas nossas relações, às vezes, acadêmicas, na universidade. Você começa a misturar as esferas profissionais, as esferas públicas nas esferas privadas, enfim. Um dos contemporâneos, não li o Juremir, não sei se vou ler, mas, enfim, esse eu li, ele está aqui na Federal Fluminense agora, o Gessé Souza, fez um livro polêmico, eu disse a ele, pessoalmente, eu tenho relacionado com o Gessé há muitos anos, disse que, pessoalmente, eu quero discutir com você, não tinha essa oportunidade, porque ele caiu da presença de pé junto com a Dilma, ele era grande em pé, quando eu o reencontrei depois de anos, ele era originalmente da UMB, e eu disse, eu discordo da tua visão do Sérgio Marques, eu não era. Ele estava na Federal Fluminense, eu tenho outro dia. Já foi embora? Não, acho que ele está aqui, o Gessé está aqui no Rio de Janeiro, Federal Fluminense, UF, UF, UF. Não, ele pode estar vinculado a UF, mas ele tem em São Paulo. Ah, não, pode, veja bem, ele está vinculado a FF, mas não importa. Não é essa a questão. Ele pode estar em Minas Gerais, onde ele estava, na FMG, pode estar na UMB, o argumento não é esse. O livro dele, Atolista da Inteligência Brasileira, é um livro super polêmico, é atualíssimo, é do outro dia. Ele fez a radiografia no golpe, que é um livro de combate, o Inteligência da Inteligência Brasileira, é a tentativa de romper com certos câmeros de entendimento do Brasil, para a gente poder analisar coisas como essa. Mas não conseguimos analisar o que a mídia ia ser assada sem saber que país é esse. Viva a Renata Lúcia. Quase, eu me considero brasileiro, esse também jovem, conterrâneo, enfim, de memória, enfim, que país é esse? Você precisa entender. Então, para encontrar suas respostas, e o patrimonialismo é uma categoria central, bastante central. E aí, algo do favor, ela é fundamental. O coronelismo, que, por exemplo, o SUS estuda aqui, parte lá do coronelismo eletrônico, aliás, enfim, para trabalhar com as revistas evangélicas, como é que se dá essa disputa de poder, enfim, tudo passa por um entendimento de ir lá e ler o, meu Deus, o autor original. o Vitor Lunes Leal. O Vitor Lunes Leal. Passa e relia o Vitor Lunes Leal, o coronel Echá de Volta, enfim, então, chama a atenção, porque essa é a nossa discussão. Não há como tentar entender essas coisas sem passar por esses autores. Esses ou outros, o Francisco de Oliveira, mais recentemente, o Roberto Schwartz, que está aí, o Fulano Antônio Cândido, que, aliás, é um prefácio maravilhoso, aliás, originalmente, depois dos 70 anos, 50 anos da obra do Sérgio Barclay, enfim, bem, então, essa é a sua pergunta. Não é uma resposta fechada, mas assim, como é que eu entendo? Porque tem que, senão não entendemos que classe dominante é a nossa, que elite é essa, de onde ela vem, o que ela pensa, por que a nossa universidade é assim? A nossa universidade é profundamente, estou falando da pública, ela é profundamente conservadora, gente. Ela é machista, ela é atrasada, ela é reacionária, na essência, eu não estou vendo, eu tenho indivíduos, eu não estou vendo para pessoas, entende? Estou vendo assim, é uma estrutura, eu vivi nela mais de 30 anos, eu sei como é que é. Mas isso é porque, assim, vamos nos pulir, ficar nos dando chibatado, para assim, não é isso, é uma tentativa, e esse é o nosso dever, como intelectuais, como acadêmicos, enfim, e militantes, cidadãos, cidadãs, para encontrar, saídas, a partir do entendimento, encontrar saídas, a partir do entendimento, de quem nós somos, como é que fazer a comparação direta com os Estados Unidos, com não sei quem, 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 essa é a minha capacidade, eu te dar resposta para você. Cara, eu entendo, e acho que você está certa na sua inquietação, se foi, com todo o estupro na mídia, você percebe, e aí é que eu tentei falar na minha interpretação, a mídia hoje é um conceito, por isso que foi lá, não é que o lá, é um conceito estendido, eu não posso olhar a mídia da perspectiva da mídia tradicional, dos jornais, da televisão, a Globo, etc., eu tenho que olhar a mídia da perspectiva do que mais está sendo oferecido para nós, o que mais eu busco, onde eu busco, e aí as redes sociais, particularmente a rede social, parênteses, já se começa a discutir no mundo, senão é hora de quebrar o Google e quebrar o Facebook, tipo, Twitter para um lado, WhatsApp para o outro, Facebook para o outro, não, Twitter, Twitter está fora, Instagram para um lado, WhatsApp para o outro, e o Facebook para o outro lado, Google, alfabeto, busca para um lado, carro inteligente para o outro, os satélites, esses caras fazem coisas do arco da velha, assim, começa a se discutir, quebrar essas estruturas, de qualquer modo, eu tenho que olhar para elas o Facebook, principalmente como mídia, então, você está certa em, puxa vida, eu tenho um problema aqui, eu tenho que colocar meu objeto de uma maneira mais estendida, eu só fiquei em dúvida, quando você fala assim, a contracultura do estudo nas redes sociais, eu tive a sensação assim, aqui nas redes sociais eu tenho um, um contraponto à mídia, no que se respeita ao tratamento do estupro, você tem que ser mais distanciado do seu objeto, pelo contrário, você vai encontrar nas redes sociais, uma cultura do estupro, tão violenta quanto, e às vezes até mais, porque aí é aquela coisa direta, assim, isso aconteceu recentemente no Brasil, aconteceu, aquela casa da menina aqui no Rio de Janeiro, jovem, não é? Transmitido, enfim, você tem hoje, por exemplo, a questão do suicídio nos Estados Unidos, assim, assassinato suicídio, estupros, enfim, que o cara, de repente, sabe, uma transmissão no Instagram, você tem uma coisa horrorosa, por quê? Porque é um pouco da ilusão que eu acho que às vezes persiste, que as redes sociais é aquela coisa que veio para nos libertar, é aquela coisa que veio para fazer o bem, e está impregnado, lembra? O slogan original do Google era Do No Evil, estava pregado na porta do Google, lá no Cearão, Do No Evil, não faça o mal, e agora eles perceberam a mancada, e mudaram para a coisa mais ou menos assim, do the right thing, faça a coisa certa, sabe? Tipo, aliviar a pressão, não se ligaram para eles mesmos, por quê? Porque eles são a baita da empresa capitalista, e o que importa para eles é a grana, é o dinheiro no cofre, então essa coisa da contracultura original da internet, nós temos que aliviar um pouco essa, e olhar com um certo distanciamento, eu acho que você estaria certo, eu não quero me definir na sua pesquisa, estaria certo, e ampliar para além da mídia, olhar para essa mídia estendida, que ela é fundamental e importantíssima hoje, porém, ela não é contra a mídia, ela não é contra a mídia, porque é meu exemplo, o Manuel Cassias fez um livro, depois daquela confusão do Oriente Médio, lá no Egito, Redes de Inglaterra, Redes de Inglaterra, Redes de Inglaterra, Redes de Inglaterra e Esperança, quando é que foi a primavera da Árabe? 2011. 2017, sai-se da eleição dos Estados Unidos e Brexit, por exemplo, só para ficar nesses dois, pós-verdade, fake news, cadê as redes de Inglaterra e Esperança? Elas foram usadas para fins completamente opostos, aqueles dois meninos na Macedônia, que descobriram que se eles botassem um monte de notícia falsa que agradava a direita, a alt-right estadunidense, ia ter um monte de gente clicando no sai deles, ganha um monte de dinheiro. Nesse caso, é para de imagem, já está sendo estudado. Dois garotos, dois jovens, na Macedônia, lá na Macedônia, os bancos marmálticos, lá na Adriática, lá na Adriática, descobriram que ganharam um monte de dinheiro soltando um banco de notícia que ia chamar a atenção da ultradireita estadunidense que ia começar a olhar o site deles e o Google ia mandar um monte de dinheiro para eles porque eles não estavam clicando lá. Então, cadê as redes de Inglaterra e Esperança? Então, esse é o problema da internet hoje, das redes sociais, é que a gente tem que ter um pé atrás enorme, porque elas, eu gosto de usar a expressão de mesmerizar, que é o nome antigo de hipnotismo, nem se fala mais nisso, mas mesmerizar é interessante, porque é aquela coisa fascinante, você olha assim, você fica, quando eu vejo o filme, isso jogar, as vezes, tipo mesmerizado com aquele time que chore, o Barcelona, o Real Madrid, o Real Madrid do meio, agora futebol. O Barcelona. Só um detalhe, eu falei Mad Men, eu esqueci de falar, o Mad Men, do meu outro raciocínio, é o Black Mirror. Aliás, eu vi um capítulo antes de vir para cá para me inspirar, mas não era muito bom. eu não terminei, eu estou vendo, bem, eu vejo, revejo, aquele episódio, vocês veem, alguém viu o Black Mirror aí? Aquele episódio da rede social, da moça que conta os likes da vida dela, aquele é, para mim, o mais brilhante de todos, aquilo, ela mais se aproxima dessa desgraça que nós estamos vivendo hoje, do like, 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 aquele episódio, até a cor pastel, aquele colorido, que é sensacional. Aliás, é outra série, o Black Mirror já é uma série antológica. Eu vejo devagarinho, revejo e tal, porque ela me inspira. Assusta, às vezes. Eu não te respondi, porque eu não pesquei bem, estou perdendo. Eu acho que o professor... Tá bom, eu acho. Bom, mais uma vez, uma nova rodada, que é depender do tempo aqui, talvez seja a última, certo? Pronto, aí na frente. Boa tarde, meu nome é Mariana Figueira, eu sou jornalista, a 30 anos, trabalhei em todo o PIB, né, Patrícia? Patrícia foi minha colega, foi minha colega de redação. Minha profissão acabou também, fui pega de surpresa, sabia? Foi muito rápido, foi muito, muito, muito rápido. Mas, eu sou agora estudante, óbvio, tem que se reinventar, afinal de contas, então, voltei para a universidade, agora eu sou mestranda da UERJ, de comunicação. E a minha pergunta, eu acho que você respondeu, professor, em parte, mas eu quero insistir, de repente, porque eu quero escutar, o que o professor Adilson pode falar, que é o seguinte, exatamente sobre a internet, sobre a gente. Eu acho que você respondeu um pouquinho, mas ela seria, predominantemente, um dispositivo, para usar Foucault, de criação de corpos dóceis, ou ela estaria... Dispositivo de? Criação de corpos dóceis. De? Corpos dóceis. Corpos dóceis, exato. ou ela estaria na outra ponta, que é justamente, é de ser resistente ao poder. Ou se, na verdade, seria, na verdade, essa gente, se você acesse em uma arena, em que esses campos de forças estão se enfrentando, continuamente, e quem é que está ganhando essa disputa? Essa é a pergunta? Posso responder? Ela já fez? Só esperar um pouquinho para saber se tem mais alguém que queira fazer mais alguma pergunta, antes de passar a palavra para os professores aqui na mesa. Eu acho que... Deixa eu aproveitar e perguntar. Bom, eu sou a Eula Cabral, todo mundo já me conhece por e-mail. Bom, a questão é a seguinte, aproveitando que a Patrícia está aí, ela também trabalha na parte de cultura, e ela pouco falou na mesa, então, é uma grande oportunidade que eu acho que o pessoal de produção cultural até gostaria de saber, não só para ela, mas também para o professor Murilo e para o professor Adilson, é como é que fica esse pessoal da produção cultural, diante desse cenário onde a gente vê que a mídia, o poder e a política, eles têm íntimas relações. Está toda a lixinha, tá? Eu vou começar aqui. Não sei, a parte está respondida já, né? Mas, só para enfatizar, porque eu acho que esse ainda é um problema que nos causa uma certa confusão, tá? Só para insistir, e aí eu não resisto, eu me dou esse direito para a minha semelhidade com a questão brutal, sabe? Eu acho que é o primeiro momento, tá? Eu estava em Nova Iorque em 2011, fiz um pós-doutorado lá, quando morreu o Steve Jobs. E eu, por circunstância, eu morava no Chelsea, fiquei quatro meses lá, perto da Apple Store, do Chelsea, quem conhece, naquela região ali, que aliás, é a sede do Google, é ali também, é um quarteirão imenso, certo? E aí eu fiquei impressionado, que quando ele morreu e eu fui sair para andar, vamos fazer coisas, quando eu cheguei na loja da Apple, me lembrou a morte da Lady Di, fenômeno cultural, mas impressionante, assim, a loja da Apple, eram velas, parecia um santuário, aquele templo de consumo, de gadgets, de internet, iPhones, e tablets, tinha virado um santuário, assim, jovens, assim, acampados, não estou brincando, não, coisa na parede, assim, eu estou divido, assim, impossível e tal, e fiquei impressionado com aquilo, porque eu não esperava aquele tipo de reação, quer dizer, essas coisas, realmente a Apple conseguiu construir uma espécie de culto, eu sou usuário de Apple, então, eu brinco até, porque é legal, o design, mas eu não tinha percebido que tinha algo mais, que transcendia, que vem um pouco da questão contracultural, daquela coisa, que ser Apple é diferente, o Microsoft, o Bill Gates, aquela coisa, tudo, mas aí, aí, a história é que eu não resisto a mim dessa, aí, por coincidência, começou a sair notícia, coisa, começou a sair notícia do Silvio Jobs, e aí, eu fiquei sabendo que o Silvio Jobs já não tinha namorado, a Dion Baez, a Dion Baez, para ter uma nova, assim, quem é a Dion Baez? A Dion Baez é uma, assim, é uma musa da música folk, ela, hoje, para falar nela, eu lamento isso, porque ela tem que ser lembrada, e é injusto com ela isso, porque ela viveu, foi, casou, viveu com o Bob Dylan, e o Bob Dylan, todo mundo sabe quem é, só que a Dion Baez é tão importante, do meu ponto de vista, mais importante, eu sempre curti mais a Dion Baez, Violeta Parra, as famosas músicas de protesto, da Contra Cultura, anos 60, 70, Resistência, aquela coisa da resistência, aí, eu estive lá no Moral de Dion Baez, nossa, estranho, aí, eu falei assim, até a minha mulher, ela estava lá, falei assim, bem, já que a Dion Baez está viva ainda, lembra? Eu fui no Google, Google, eu não estou brincando, no dia seguinte, já tem um show, no Bicot Theater, é um teatro clássico, em Nova York, aberto, com a abertura do Chris Christopherson, que é um cara da música, que é loucura, você paga, compreendessa e viveu, porque eu estou dizendo isso, porque, aquele mundo, em que o Steve Jobs, teve um relacionamento, namorou, saíram, etc, e tal, aquele mundo, que era o mundo da resistência, da conta cultura, que o Steve Jobs, a cabelo cumprido, flower power, etc, aquele mundo acabou, exceto, acabou, o Steve Jobs, que para ela, continuavam, tanto que, no dia seguinte, eu também não estou brincando, aquele momento, do Occupy Wall Street, e ela foi cantar de graça, lá na, no barco Zuccott, lá, para os meninos e meninas, do Occupy Wall Street, criança de um baís, ela teve no Brasil, uns dois, três anos depois, cantando em Porto Alegre, não passou para o Brasil, não passou por aqui, então, é isso que eu digo, o que liga, o que ligaria hoje, aí a questão de corpos doce e resistência, o que ligaria hoje, a de um país ao Steve Jobs, é que hoje é possível, você ir no iTunes, ou na Apple Music, ou no Spotify, e comprar, por exemplo, baixar a música Diamonds and Grass, Diamantes e Ferrugem, que é uma canção que ela fez, curtindo com a cara, do Bob Dylan, porque um dia ele ligou para ela, todo não sei o que lá, e ela, sabe, a canção é linda, espetacular, a canção tem uma letra, um capeta, mas o que liga o Steve Jobs, a de um baís hoje, é o fato de que você pode, na época, porque ela é a mesma de uma baís, ela nunca foi um corpo nosso, jamais será, ela sempre, pelo menos a resistência ao poder, tanto que a gente não sabe, ela não está na mídia, ela tem, ela está com 73, 74 anos hoje em dia, eu acho, firme, cantando com ele também, falando no padre, no Bob Dylan, enfim, então, esse é que é o nosso, assim, então, é uma coisa e é outra, é uma coisa e é outra, é uma arena, é a mesma arena que faz com que a Dion Baez, foi receber um bom cachê para cantar no Beacon Theater lá em Nova York, mas que ao mesmo tempo foi cumprir a missão dela e dar uma força para os meninos que já estavam no sufoco pouco tempo depois, dias depois foram desalorados, na resistência lá, que foi uma grande luta, aquela que o Periquete até hoje mesmo entre nós, foi dos 1% e 99%, então, é uma arena, é isso que nós não podemos esquecer, é isso que eu tentei dizer quando preparei essa fala, a internet não é o terreno da liberdade que essa coisa existe, é só pouca ideia, contra, não, não é contra, pode ser, tudo pode ser, a nossa relação, com essa mídia, a nossa relação com esse ecossistema é a que vai fazer, tem muita coisa a ser feita, porque é coisa muito recente, aconteceu muito rapidamente, meu sentimento está começando a acomodar, muito mais pouca coisa, começou o delírio agora, o delírio é sim, a inteligência artificial, agora a palavra da realidade aumentada, é você, isso aqui você, vou ligar para casa hoje, aí eu fico aqui, eu tenho o pessoal lá em casa, na minha frente, eles estão viajando nessas coisas, é o carro inteligente, é o foguete você para onde, porque as questões básicas, elas estão razoavelmente postas, então é uma arena, é isso, eu não pergunto para você, é, não, eu não pergunto para os três, tem que ter falado de produção cultural aqui, é, eu posso falar bem rapidinho, eu acho assim, aí veio esse outro parágrafo, a mesma arena, a potencialidade que a internet liberou para produzir culturas, audiovisual, tal, é sensacional, é muito mais assim, um desafio muito maior do que era antes, na TV nós tivemos que esperar o VHS, para ser produtor, nós não falamos muito sobre isso, porque essa é a ilusão, hoje, claro, é diferente, pelo contrário, eu acho, eu entendo, que esse mundo novo é um mundo que tem essa potencialidade, mas a questão da arena é que é fundamental, é entender como a arena, é uma disputa permanente, ela por si só, a internet não é libertadora, como parecia ser, por causa dessa história que eu falei, é a origem contra cultural, que fez possível o jovem um dia, namorar-se a de um braesse, ela deu entrevista em frontaleia, que ela esteve aqui, perguntaram para ela, ela cansou dessa pergunta, aqui no Brasil, ela disse assim, olha, Zanahir falou assim, é o seguinte, o que eu posso dizer é o seguinte, eu sou a única pessoa no mundo, que já viu o Bob Dylan, e o Steve Jobs pelado, verdade, eu estou me entendo, ela deu, eu tenho que perguntar, eu vou dizer, eu te respondo, eu sou o Bob Dylan, que já viu o Steve Jobs, e o Bob Dylan pelado, John Baez, em várias, eu acho que essa questão das íntimas relações entre a mídia e o poder, frente ao pessoal que trabalha com produção cultural, não é uma coisa nova, a gente não está vivendo nenhuma novidade, eu acho que sempre houve essa relação íntima, quem lê algumas referências dos anos 50 e 60, que o professor aqui já citou, o professor Mourinho citou, e a gente pode acrescentar alguma coisa, é aquele do Sérgio Paulo Conte, o nome dele, esqueci agora, do Planalto, tem o do Mário Sérgio Conte, tem o livro do Mino Carta, sobre o Castelo de Amba, então, enfim, essas relações íntimas, elas não são contemporâneas, consequentemente, elas não são fáceis de enfrentar, porque elas não são um fenômeno desse momento que a gente está vivendo em política no Brasil, ela é uma coisa que se arrasta secularmente na história, certo? E eu acho que, como sempre, sempre os produtores culturais têm que buscar alternativas para a ocupação de espaços, para poder produzir. Existem as leis, a Lei Rouanet, a Lei de Acesso à Cultura, essas leis, elas... É interessante, porque quando a gente vai para o caso da produção, no caso da França, pelo menos, você vai ter... Essa questão da renúncia, ela se dá não somente para a produção cultural, como também para os meios, certo? Então, você vai ter... Os meios de comunicação têm que disponibilizar um percentual para que seja feito não só filme, mas que financie todo o sistema de mídia e de cultura na França, no caso da França. E aqui no Brasil, a Ancine já tentou que isso fosse uma coisa mais abrangente, não se conseguiu, ficou uma coisa muito restrita à produção do cinema. Você tem alguma coisa, obviamente também em produção de música, teatro, mas quem trabalha, por exemplo, com circo, quem trabalha com qualquer tipo de produção cultural um pouquinho fora desse circuito mais comercial, pena bastante para fazer valer os seus projetos. Eu acho, assim, que a configuração disso só tende a piorar, porque se políticas públicas que a gente pode tratar de questões mais essenciais para a existência, são políticas de saúde, políticas de educação, estão sendo restritas nesse contexto político que a gente está vivendo agora, de golpe. Então, você imagina aqui, na área de cultura, isso não vai ser muito distinto. Vai ser até, dentro de um contexto de recessão e de crise, discurso de recessão e de crise, e, obviamente, isso não vai ser considerado essencial. E o que a gente pode considerar de vantajoso de tentar buscar as brechas das mídias alternativas. São esses sistemas alternativos que a potencialidade desses novos meios, eu acho que são nos espaços. Agora, o problema é que, efetivamente, não se vive de vento. As pessoas precisam de recursos até para poder sobreviver e continuar fazendo cultura. E isso é uma coisa que muito me incomoda, porque, quando se criou alguma dessas leis, dessas leis de incentivo, havia uma lógica de que elas iriam dar uma sustentação por um período X, até que esses produtores, esses culturais, essas áreas, pudessem se sustentar pelas próprias pernas. E eu me questiono, eu acho que, que se você considerar que determinada área cultural só pode sobreviver na medida em que ela, de fato, dê lucro, ou seja, quando ela possa se autossustentar, isso vai condenar a morte em algumas áreas de produção cultural. Eu falei de circo, mas, no caso do Nordeste, você vai ter os maracatus, você vai ter os burras do meu boi, você vai ter o cavalo marinho, você vai ter uma série de manifestações culturais que vivem em uma penúria muito grande, dependem, às vezes você tem aqueles estilizados que ocupam espaço na mídia tradicional e aí fazem sucesso, aí lançam CD, como você tem aquele maracatu na São Pernambuco, que tem CDs lançados, que fazem show no Brasil, mas acontece que ele não é o único maracatu que existe, não é o único grupo, ao contrário, ele até já perdeu muito, se afastou muito de uma série de práticas até para poder se consolidar na mídia tradicional e eu nem vou questionar aqui se vale ou não vale essas alterações, essas mudanças, eu acho que isso faz parte do processo natural da história das práticas culturais, dessas alterações, dessas mudanças, dessas adaptações, mas a questão é que, sim, eu acho que é preciso continuar resistindo, mas eu não tenho nenhuma expectativa de curto prazo, nem de médio prazo, que a produção cultural consiga, principalmente dessas práticas de maria menos comerciais, entrar nesse espaço íntimo das relações existentes de poder e mídia, porque, na realidade, o que a gente está falando aqui é de capitalismo, em outras palavras, nós estamos falando de capitalismo e a mídia quer saber daquilo que dá lucro, não há, mídia no Brasil, nada mais é do que empresas, as empresas de comunicação, a gente fica falando como se fosse uma entidade fora do mundo capitalista, essa é a entidade do mundo capitalista, não é? É isso. respondendo as duas perguntas ao mesmo tempo agora, de uma forma convergente, eu acho que a gente está numa situação em que, na verdade, a gente retoma um pouco para a discussão que eu estava colocando no início, primeiro, uma necessidade de articular essa agenda de comunicação e cultura, segundo, pensar a partir dessa matriz da diversidade cultural, desse elo conceitual, digamos assim, da diversidade cultural. é quando a gente pensa a internet sobre essas, em torno dessas possibilidades, a gente não tem muito a distinção desse potencial de uso e da compreensão desses múltiplos usos em relação à internet. Então, assim, na verdade, a gente não está falando de um meio ou de um espaço em que a gente, essa expectativa inicial de uma contracultura ou a expectativa de um espaço de um refúgio, a compreensão da internet como refúgio. Talvez a gente tenha isso porque a forma como a mídia é concebida e regulamentada no Brasil e concentrada em torno dos meios comerciais, ela é estabelecida de tal forma que a internet seja um refúgio sim. Então, se a gente vivencia a cultura do estupro por vários produtos midiáticos tradicionais, a gente encontra na internet um refúgio para promover uma contracultura que não quer dizer que a internet seja o espaço por excelência pura e simplesmente da contracultura do estupro. Então, ela acaba sendo uma arena porque tem também o lado da cultura do estupro, porque tem também o lado, vou falar tudo aquilo que me brulha, do povo que pensa dos direitos humanos para humanos direitos, do povo que pensa que a nossa bandeira nunca será vermelha, do povo que pensa que basta de Paulo Freire nas escolas. não é? Eu não... Apesar de compreender que isso seja extremamente necessário, apesar de compreender que isso, de uma forma conforme a internet, eu estou no lado e ao lado de um outro território nessa arena de lutas. eu acho que essa necessidade de enfrentamento ela demanda estratégia, ela demanda reflexão e aí é onde eu estou. Eu não consigo abrigar o outro lado até por uma questão de sobrevivência. Por isso, a questão da produção cultural é extremamente relevante, porque, de uma certa forma, só sobrevive quem consegue se mediatizar ou estabelecer um determinado plano, modelo de negócios que consiga se diferenciar no mercado e conseguir a atenção de algum mecena, de algum sponsor e tal. Não, a gente está falando da possibilidade de compreender uma lógica que seja privada, comercial e balizada pela possibilidade desse tipo de reconhecimento, mas, ao mesmo tempo, uma outra lógica que seja a de manutenção de uma cultura relacionada com a responsabilidade social, relacionada com a compreensão de que setores da sociedade, grupos sociais, determinadas comunidades produzem um determinado legado que precisa ser reconhecido pelo Estado. E aí não é, mais uma vez, não reconhecer o papel do Estado, é afirmar, buscar o papel do Estado dentro de uma lógica de viabilidade para além da lógica mercantilista. Então, a ideia de viabilizar a cultura nesse nível precisa ser compreendida. E aí, uma outra questão, primeiro, a que eu falei no início, de pensar cultura e comunicação como algo articulado, superposto. se, por exemplo, comunicação dentro dessa reforma ministerial se juntasse, não com ciência, tecnologia e inovação, mas com cultura, poxa, ia ser algo interessante, não acredito que seria afinado com o projeto que estava em curso, mas a perspectiva de compreender uma pasta comum que articule comunicação e cultura é uma perspectiva bem interessante em relação a projetos que podem surgir dessa tabelinha, dessa aproximação. Mas, para além disso, pensar a cultura a partir de lógicas que a gente começou aqui, lógicas relacionadas a outros setores da sociedade que têm embutido em si processos que são, obviamente, comunicacionais, mas processos culturais de produção de identidade, de produção de sentido, de construção de identidade. Então, a cultura que se coloque, por exemplo, na relação com a compreensão de determinadas doenças em determinados bairros, a compreensão do combate a determinadas doenças em determinados bairros a partir de práticas culturais e que você possa trabalhar com agentes culturais. Então, são lógicas que não estão circunscritas à gavetinha da cultura que se relacione ou não com a comunicação, mas que seja transversalizada em vários setores de ação de promoção social. E aí, sem internet, acho que é uma coisa também que é importante a gente colocar. eu, quando eu fiz o projeto inicial no doutorado que eu tinha falado, acabou derivando para a rede mídia, mas no início era a internet como ambiente comunicacional. eu vim da publicidade e, para mim, sempre me foi extrair pensar a internet como mídia, porque a internet não era intermediária entre quem emite e quem recebe. Ela abriga produtores e receptores, ela abriga canais. Então, ela tem uma camada meio que a ideia de pensar a internet como plataforma, ela sempre me foi mais interessante. Quando veio aquela discussão toda da Web 2.0, uma plataforma superior, quer dizer, não, a Web 2.0 é uma outra forma de pensar a internet a partir da qual apareceu uma outra plataforma por cima dessa base, dessa relação de rede, computadores e pessoas articuladas em rede, a partir daí houve um agenciamento em torno das mídias sociais. Aí sim, Facebook, Twitter, etc., podem ser pensados como mídias sociais, porque aí você tem essa produção e circulação de conteúdo em torno de mídias específicas. Não que cada uma dessas empresas seja produtora, ela pode ser produtora, aí foi um papo do almoço que a gente não trouxe para cá, que é bem legal. curadoria também é um termo horrível, eu sou velho suficiente, a minha velhice suficiente para me incomodar o suficiente com esse termo de curadoria digital, porque curadoria demanda compreender que isso é uma garrafa, que isso é um copo, isso daqui tem uma determinada posição, lugar, uma hierarquia. você ter uma hierarquia trabalhada à distância através de algoritmos, ela não é curadoria, ela é uma outra coisa, ela é uma hierarquização a priori, ela é uma, você está elencando determinados conteúdos, enfim, isso que Facebook e que Google fazem em determinadas maneiras distintas e tal, eles trabalham com essa compreensão, com essa lógica de definição não de produtos, não de conteúdos que são distribuídos, mas de hierarquização dos conteúdos que nós produzimos. E aí que é a lógica da Web 2.0, tira todos esses nós, não existe riqueza para esses casos. Ao mesmo tempo, por outro lado, o desafio que se coloca para a gente, não, então assim, vamos lá, então a internet é uma plataforma, você tem a Web 2.0, aí você tem Facebook, que são as mídias sociais, a partir daí, você tem formas de agenciamento e de diversificação, pulverização dessa produção de conteúdo, aí vem canal do YouTube, ela tem um canal, minha filha, ela tem um canal do YouTube, ela é dona de um canal, ela e o Saad lá, repartiu, do canal também, canal, então assim, essas terminologias da velha mídia colocadas nessa base em que o acesso está democratizado, vulgarizam de uma certa forma o que está acontecendo na verdade, então se coloca para a gente o desafio que é a compreensão dessa malha, dessa plataforma na qual a gente foi envolvido, na verdade, assim, no projeto, não chamava de e-mail, não chamava a internet como ambiente comunicacional, é um espaço que nos envolve e no qual estamos inseridos e dialogamos e estabelecemos relações várias, então a compreensão dessa transposição da nossa condição desse ambiente é encarar esse mundo hacker, é encarar esse mundo da compreensão dos códigos e do trânsito nesses códigos e da compreensão das nossas defesas possíveis dentro desse mundo na lógica como ele está colocado, essa é uma opção, tirando um ou outro nerdzinho, tirando nerds e ragas e derivados e tal, nós trabalhamos numa segunda camada de compreensão, enfim, eu me coloco de uma forma mais tranquila em que entrei na internet e interagiu de alguma forma com ela ou mesmo estou próximo da TV Samsung inteligente, Smart TV ela capta aquilo que a gente está falando na nossa frente daí a privacidade acabou então é compreender que dado que a privacidade é um valor um princípio que está colocado à disposição viver bem com isso por exemplo a gente pode burlar a internet a gente pode criar determinadas condições fazer todo esse mapa que nos busca ficar doido se a gente quiser se a gente não quiser e achar que é útil coloca nos coloquemos coloquemos esse sistema a nosso favor então trazer essa nossa condição de sujeito para o domínio desse processo tecnológico é que é um papel que está colocado para a gente como sociedade como humanidade eu creio que agora já não tem mais tempo para novas perguntas e eu vou chamar a professora para a gente organizar o sorteio dos livros bom gente primeiro quero agradecer a presença de todos vocês aqui foi muito bom vocês viram aí tem muita coisa para a gente pensar muita coisa para a gente estudar e também para colocar nossas questões os nossos palestrantes até mesmo a Patrícia que está como beijadora mas ela é uma grande estudiosa nessa parte de economia política por isso até que eu fiz uma pergunta para ela se manifestar mais porque ela também tem uma grande contribuição nessa área e nós temos aqui cinco livros para sortear mas antes eu queria lembrar também que em outubro se Deus quiser nós teremos o nosso próximo evento porque aqui na Casa de Rui Barbosa também a gente tem vários eventos não sei se vocês já verificaram então a gente está fazendo muita coisa e ao mesmo tempo pesquisando ao mesmo tempo dando aula para o mestrado então é muita coisa que a gente faz mas a gente tenta sempre trazer contribuições até porque a gente quer que vocês participem disso tudo entender melhor essa área de comunicação e também essa área de cultura falar apenas do que interessa para o mercado é muito fácil então a gente tem coisa sobrando agora falar sobre o ângulo mais crítico isso é mais difícil de achar então como a gente faz parte desse grupo que fala que trabalha com isso a gente quer dividir um pouco com vocês sempre um pouquinho mais e tendo vocês sempre por pé nós temos aqui cinco livros quatro são da casa de Rui Barbosa que é o desafio institucional da ordem de 88 da constituição as políticas culturais tem aqui um livro que fala do Emmanuel Guimarães de uma coisa mais literária tem também as obras do Rui Barbosa no jornalismo no Diário de Notícias e tem o nosso livro aqui de economia política esse aqui é um livro acho que todo mundo está querendo porque é um livro que foi até ele é dado a todas as pessoas que são sócios da Ulepique Brasil se vocês também quiserem se associar automaticamente vocês ganham esse livro não tem para onde mas a gente resolveu trazer o livro aqui para vocês então nossos palestrantes vão começar a tirar os nomes quem quiser ser sócio da Ulepique a partir do site pode entrar no ulepique ulepinc.org.br e aí tem a parte lá para entrar como sócio a gente faz encontros nacionais bianuais a cada dois anos o último foi em 2016 lá em Brasília o pessoal do LAPICOM guerreiramente acolheu a proposta vinha lá fazer o encontro o primeiro encontro no Centro-Oeste 2018 já tem o próximo encontro em Alagoas em Maceió já está confirmado ainda falta definir data direitinho e nos anos em que não há encontro a Ulepique Brasil faz parte de uma associação internacional tem um capítulo que é bem forte tem pessoas sócias de outros países aí tem o encontro da Ulepique Internacional esse ano será em quinto em julho 12 a 14 de julho aí quem quiser acessar o site é ulepique ulepinc.org.br gente desculpa eu queria pedir licença aqui pedir licença a Eula para fazer uma pequena propaganda que a revista que é da economia política e ela é B1 com o Quares tem um dossiê temático que foi lançado sobre TV pública no Brasil então assim está aceitando artigos até dia 12 dia dos namorados dá pra até o fim semana dos namorados ficar escrevendo artigos é super legal então quem tiver interesse entra no site da revista Eptique e aí tem lá todas as regras e tudo e é TV pública sobre qualquer aspecto assim a questão da EBC seria super é um pesadelo mas seria um sonho de construção ser no dossiê um artigo sobre sobre essa experiência toda enfim qualquer coisa história coisa empírica teórica o que vocês acharem interessante é a questão também da TV digital etc mas tudo envolvendo a questão da TV pública obrigada vamos lá então nossos palestrantes vão tirando vai ser qual o primeiro ou eu vou só tirando e você vai eu vou deixar esse aqui por último né vamos lá de literatura quem não estiver aqui não leva tá fica mais justo Tatiana Vasconcelos Fleming Machado e aí aí eu acho que quem tá mais na sala Marília Maia Cláudia Frecken ou Leolanda Vieiras Cláudio Faria Marques Marcelle Machado E o último agora, né, do Economia Política Gabriela Nogueira Gabriela, tá aí? Não? Não, não, não Fernanda Velasco Gará Mariel Carolina de Mendonça Mariel, muito bem Obrigada a todas e todas E até a todos, se não quiser Obrigada 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 Obrigada